Não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Significa que nós não temos interesse em aspectos formais da obra, a não ser apenas na medida em que esses aspectos formais são importantes para a compreensão do conteúdo do texto. Fora isso, não temos aqui nenhum viés universitário. Esse não é um curso de natureza universitária, não se fala no jargão universitário, enfim, é um curso voltado exclusivamente para a compreensão do conteúdo da obra. Esse nosso livro de hoje é o livro número 81. Não é? 81. Hoje nós estamos ultrapassando os 80 livros. E é um dos livros mais interessantes que vocês irão certamente ver aqui no programa, porque é um livro encantador, maravilhoso, que tem, paradoxalmente, um conhecimento, que tem uma fama inversa à sua qualidade. Isso, em literatura, não é muito incomum. De modo geral, há uma relação inversa de qualidade e fama. Todo mundo ama o Don Brown, mas o Don Brown não vale cinco linhas do Shakespeare. Todo Don Brown não vale um soneto de Shakespeare. E o soneto de Shakespeare não por isso são mais livros do que os livros do Don Brown. E essas coisas paradoxais acontecem em todos os assuntos da vida humana, não é? Não é isso? É muito comum, até mesmo na própria escolha, no próprio aspecto social, às vezes no sucesso social das pessoas, acontece a mesma coisa. Hermann Hesse, que é o nosso escritor do dia de hoje, com o maior e mais, o último e mais importante livro, o maior também, que ele escreveu, chama-se, não é? Os Logos das Contas de Vida, em alemão, das Glauze, Pellenspie, Os Logos das Contas de Vida, das Glauze, Pellenspie, em alemão. É um livro magnífico, maravilhoso. E o Hermann Hesse é um desses literatos de que é preciso fazer algum esclarecimento antes de mais nada, porque é um sujeito muito original. O Romão. A Raquel está aí, viu, Romão? Está aí, está aí. E esse livro é um livro de extraordinário, porque o Hermann Hesse, embora nesse momento tenha caído da moda, foi um de todos os escritores, durante o período chamado de contracultura, o mais influente. Vamos chamar de contracultura? Aquele movimento cultural que acontece aí no final, no início dos anos 60, que é o prosseguimento, digamos, o aprofundamento do tal do movimento Bitnik, que depois gerará, na década de 60, o movimento hippie. Não é? O Woodstock, eu acho que é 69, 70, acho que é 69 o Woodstock, que ainda não chegou na década de 70. E esse movimento que mudou os costumes todos, que instituiu o cabelo longo para os homens, que instituiu, digamos, aquela cultura de não faça guerra, faça amor, não estou nem entendo no método dessas coisas, compreendo que eu estou apenas descrevendo o fato sociológico. Essa cultura chamada contracultura, de contestação dos valores da geração interior, essa contracultura teve como, em Hermann Hesse, o seu maior, digamos, teórico. Não que ele tenha querido fazê-lo, perceba, ele é involuntariamente, digamos, inspirador disso. Ele não é um contraculturalista, ele morre em 62, ele não vê acontecer nada disso, mas ele é mais ou menos tido e a vida, ele é aceito, incorporado por esse mundo como sendo a inspiração. Toda essa história de orientalismo, como foi feita no mundo, os Beatles irem lá, terem lá lições com o Mara Nish, os Beatles chamarem o Heddy Shanker para tocar a cítara com eles, todo esse orientalismo que nasceu a partir daí, tudo isso é de inspiração de Hermann Hesse. Tudo isso é entre os livros de Hermann Hesse. Essa ideia de redescobrir o Oriente, mas o Oriente, no sentido, digamos assim, libertário, eu insisto que, eu não estou dizendo que o Oriente é capaz de fazer isso, apenas essa é o pressuposto cultural da tal dita contracultura, que gerou o mundo moderno. Se vocês pensarem bem, houve uma enorme ruptura cultural entre a geração anterior e a geração da década de 60. Quer ver um exemplo? Por exemplo, uma vez eu peguei os meus discos que não eram de música erudita e dei todos para Clara. Pois nada. Os que não eram eruditos. Pois nada. E a Clara, então, ficou ouvindo Led Zeppelin, Pink Floyd, Mott de RuPaul, essas coisas. Nada que pareça estranho a ela. Nada disso parece estranho. Alguma coisa parece estranho? Não, tudo parece muito parecido com o que ela ouve, que é o Silverchair. Sei lá, está aqui? Não, nada. Muito bem. Aliás, eu esqueci que estava proibido de fazer esses comentários aqui. e a minha geração e os meus pais tem um abismo de diferença. Os meus pais ouviam lá o Altemar Dutra, ouviam lá o Nelson Gonçalves. Então, há um abismo gigantesco entre a geração dos meus pais e a minha geração. Entre a geração da Clara e a minha, nós temos uma diferença de pai e filho. É uma diferença muito pequena. É como se houvesse aí, pela década de 50 e 60, uma espécie de enorme rachadura no terreno geológico e separasse os dois mundos. Até a década de 60, todo mundo que fosse jovem queria parecer velho. Então, na década de 40, o sujeito, mal como crescia assim, um buçozinho, estava torcendo para ter esse equilíbrio de gordo para parecer aquele adulto. Todo mundo que era jovem queria parecer velho. Então, os meninos de 12 anos se vestiam como senhores, com um ternozinho e tal. Hoje, nesse momento que nós vivemos, o sujeito de 60 anos quer parecer jovens. Então, usam aquelas roupas ridículas, tal, boné, não sei o quê, aquela calça curta e tal. Por quê? Porque acham que parecerão jovens mesmo tendo 70 anos. Não há mais idade de parecer jovens. Vocês repararam que coisa notável que aconteceu no mundo? É um fenômeno sociológico de importância e gigantesca. Mas o nosso assunto não é esse, no fundo, eu só contei isso para vocês para falar um pouquinho do Hermann Hesse. O Hermann Hesse nasce da Alemanha, ele é alemão, em uma família de protestantes quietistas. O quietismo é um movimento dentro do protestantismo que achava que o protestantismo é muito insípido, é muito sem graça, muito insulso, sem salvo, que é muito sério demais. Então, nasceu dentro do protestantismo e inventado com um sujeito chamado Spenner, que era um alfaciano, meio francês, meio alemão. Nasceu um negócio chamado quietismo no século XVII, que foi depois muito, muito continuado pelo ponto de Sincerdorf. Esse ponto de Sincerdorf vocês já conhecem porque ele aparece frequentemente no romance Os Anos de Aprendizado de Willian Meister. O quietismo é um dos temas principais do livro. Eu digo isso porque já foi apresentado aqui o livro do Viet Os Anos de Aprendizado. Quem esteve aqui lembrará que o ponto de Sincerdorf é frequentemente citado lá. A ideia do quietismo é criar um negócio chamado Colégio Atletatis, que é assim, os vizinhos se reúnem à noite, leem a Bíblia, meditam e conversam com muita bom humor sobre assuntos da vida e o protestantismo deixa de ter aquela rigidez, digamos, despojada, que é o protestantismo que nós vamos dizer. Por exemplo, estou falando lá do luteranismo, do paulismo, estou falando dessas coisas modernas agora, estou falando daquilo que era no século XVII, que era um protestantismo muito duro, muito rígido, muito austerto. E o Herman Hesse é filho de um casal de missionários pietistas, gente que andou pela Índia e as raízes do Herman Hesse não são orientais, mas ele recebeu muito rapidamente a influência oriental e tornou-se um... nasceu do pietismo, porque ele nasce em Calvo, na Alemanha, na Floresta Negra, uma cidade pequena, onde havia lá uma editora pietista que o pai dele dirigia, como funcionário, como gerente executivo. mas o Herman Hesse, no centro, dá demonstrações de temperamento muito difícil, um menino muito esperto, muito inteligente, mas muito... como é que eu diria assim? Ele é um sujeito que tem uma dificuldade enorme de aceitar a autoridade, não é nenhum delinquente, não nesse sentido, assim, entendeu? Do bênis ou travesso, não é nesse sentido, mas é no sentido de ser, assim, rebelde às instituições em geral. Essa rebeldia irá ter a primeira demonstração quando ele foge do seminário, porque os pais colocam um seminário protestante, ele foge e depois é expulso por causa da fuga. Muitos jovens ainda tentam suicídio, não conseguem, obviamente, e é internado até numa instituição para crianças perturbadas, jovens perturbados, até que ele vai mais ou menos abandonando a família, e vai se direcionando para uma vida de natureza intelectual. Trabalha em várias livrarias, como atendente, uma, aliás, que nós conhecemos, lembra-se, que nós temos uma mãe que mora em Tübingen, então, naquela livraria lá em Tübingen, o Herman Hess tabadou lá, o pessoal faz questão de contar para você lá na livraria, para melhorar o... É como o Ibsen, que todo dia em Munique tomava o café no mesmo café, e depois que ele foi embora de Munique, o dono do café contratou um sósia que ficou lá anos a fim tomando café, porque o que chamava os clientes para o café era o Ibsen. Sem o Ibsen, o café não tinha nenhum cabimento, não tinha nenhuma viabilidade econômica. e o Herman Hess aos poucos vai ter uma vida muito individualista, no sentido da própria palavra, ele é um sujeito de um curtir um roteiro solitário, ele, aliás, não tem nenhum seguidor, ele foi um sujeito que toda a vida passou muito individualizado, Casarciar fica entre o sul da Alemanha e a região de Baden-Württemberg, onde ele nasceu, hoje, ficaria em Baden-Württemberg, e Basileia, que é uma cidade na Suíça, praticamente na fronteira, você vai, eu morei em Freiburg, você vai de Freiburg até Basel em 40 minutos e 30, quase como se um fosse uma viagem, Basileia, e fica entre essas duas cidades, não é isso? Nesse contexto tietista, mas ele não quer ser tietista, não quer ser protestante, ele não quer religião nenhuma, ele é um sujeito rebelado em geral contra o mundo, mas não é uma rebeldia mal-humorada, é uma rebeldia assim um pouco compassiva, não é uma rebeldia mal-humorada, ele é um sujeito muito bom, tem uma índole muito agradável, ele tem uma atitude assim de compaixão geral com o mundo, parece muito um budista, não é? Mesmo antes de se meter lá com orientalismo, ele já era meio budista, assim, por natureza, e o Herman Hesse acaba então casando lá com uma moça muito rica, na Suíça, que pertence àquela família Bernoulli, cujos alguns membros são matemáticos famosos, tem aí Teorema de Bernoulli, ele é uma pessoa rica, ele testa aquela vida de rico, eles moram numa vila maravilhosa, às margens do Lago de Constância, e ele vai morar numa espectatela de pescador do lado do lado, porque ele não suporta aquilo, ele não suporta também o casamento, depois escreverá um livro chamado Roschalder, Roschalder, nesse livro ele pergunta assim, será que é que os artistas deviam casar? E responde, o livro, não é que ele responda, mas o livro insinua que não, que não vai dar certo, bem no meio da crise, espero que a mulher não tenha lido, que seria um pouco, digamos, desanimador, e ele não dá certo com ela, acaba indo para Lugano, a região de Lugano, lá na Suíça também, vai aos pouquinhos aí se separando completamente da Alemanha, daí um tempo para frente ele será como se fosse um cidadão suíço, e vai morar lá sozinho, mais ou menos separando a família, tinha três filhos com essa mulher, chamada Mai, Mek, ela é suíça, italiana, e ele vai escrevendo os livros, mais ou menos, e já fazendo muito sucesso em vida, ele é um desses autores que pegou bem logo cedo, porque ele é um escritor entre as duas guerras, então ele tem como leitores milhares, milhares, milhares de pessoas atormentadas pela guerra, pessoas que precisavam de uma introversão, procurando um caminho interno, os personagens de Ré-ma-Ré, são como peregrinos para dentro da alma, mais ou menos assim, talvez fosse o melhor jeito de você defini-las, e é por isso que ele teve tanto sucesso na Contra Cultura, porque ele escreveu os livros que os jovens revoltados, rebelados contra o mundo, a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, contra todas as demais causas, enfim, nos outros lugares, queriam ler. Livros compassivos com a situação do indivíduo atormentado, livros com os quais os atormentados, os jovens, as vítimas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sentiam-se extremamente identificados. esse é, Reman-Rest, essa é a razão pela qual ele fez tanto sucesso em vida, e ainda faz muito sucesso, embora o pico tenha sido o auge da Contra Cultura até a década de 70, alguma coisa, a partir daí a Contra Cultura perdeu força, todos os tabus foram quebrados, todas as últimas proibições foram transgredidas, não havendo mais o que transgredir, não há mais o que transgredir, agora, talvez a transversão tenha mais uma conotação de fazer voltar para a ortodoxia. Dentro do contexto do outro, todo o águerro, o Hermann Gassi não tem a mesma importância, não é? então ele será menos compreendido de hoje em diante do que foi antes sobretudo os três livros que são mais livros que se data, esse é um livro permanente, é um livro para sempre é um livro maravilhoso, magnífico e é um livro em que ele já começa a misturar-se com orientalismo ele passará a fazer o resto da vida ele será um orientalista o resto da vida Demian, que é o livro mais impactante, porque é o livro mais acessível para quem para um jovem rebelado contra o mundo para um adolescente, Demian cai com uma luva na mão perfeitamente e o Lobo da Esterte, que são digamos assim, esses quatro aí esse de hoje, mais esses três, são os livros fundamentais de Amon Hesse se você quiser ler apenas os livros fundamentais são esses quatro, Demian, o Lobo da Esterte o Cidata e esse de hoje esse de hoje é incomparavelmente mais importante que os outros três mas os outros três fizeram misérias de influenciar o mundo tanto é que há um conjunto de rock chamado Steppenwolf que é autor de uma famosa música chamada Born to the Wild todo mundo já deve ter ouvido um milhão de vezes que foi batizado em homenagem ao livro do Steppenwolf do Amon Hesse o Amon Hesse com esse orientalismo que vai mais ou menos vai estar misturado nas obras ele convenceu o mundo ocidental a prestar atenção naquelas coisas que o mundo ocidental tinha esquecido do Oriente mas é claro que é aquele é aquele interesse de hippie você vai lá para o Oriente porque você acha que ao ler o instinto você vai ser uma pé de bruxo vai poder fazer previsões sobre o mundo é aquele aspecto digamos exótico do mundo oriental é claro que ele também nunca quis fazer isso ele é muito muito inocente em tudo isso ele era apenas um escritor atormentado ele próprio com um mundo tinha uma enorme repulsa ao mundo moderno e que era um inimigo de todas as instituições entre elas o cristianismo até esse livro que nós vamos ler hoje até esse livro e que no entanto estava no momento certo na hora certa coube exatamente no momento que o mundo prestava atenção em coisas assim essa é a história de Herman Hesse cujos detalhes biográficos vocês encontram aqui na cronologia que vocês estão recebendo não é? a gente não precisa ler enfim por índio porque eu imagino que eu tenha feito aí um resumo mais ou menos amplo da da pessoa e do tempo e da obra do nosso autor de hoje o autor do jogo das células de vida alguém tem alguma dúvida aí alguma curiosidade eu poderia souber ajudar a entender pelo menos um livro de Herman Hesse imagino é muito improvável que você não tem livro dele quantos vocês estavam no tempo da conta do futuro? filha quando vocês estavam nasce 60? não existia já existia nos planos dos seus pais certamente mas todo mundo aí que tem um pouco mais de idade deve ter aí ouvido Born to be Wild lendo Demian o quadro digamos assim o quadro típico de um vó em 1965 era ouvindo meio chapado Born to be Wild lendo Demian pouca coisa representaria melhor como imagem do que um quadro assim se eu fosse um cineasta que tivesse que botar uma cena para representar um indivíduo na que você senta eu pegaria uma coisa mais ou menos assim que era o que acontecia embora o Herman Hesse não tenha ele em si próprio nenhuma espécie de vício ele não é viciado em maconha ele não é um sujeito que está ele é o revoltado contra o mundo mas é uma revolta compassiva não é uma revolta destrutiva é uma revolta madura e foi ficando cada vez mais madura até o ponto em que ele chegou que escreveu uma obra-prima chamada O Jogo das Contas de Vida que aí então ele mais ou menos chega na maturidade total é o último livro que ele escreve ele morre 20 anos depois de escrever esse livro e entre esse livro e a sua morte não há praticamente nenhuma obra relevante eram ser artigos pequenos textos não escreveu muito a maioria dos livros é pequenos livros pequenos de modo geral com exceção desse que é um livro um pouco mais denso mas o Herman Hesse foi um dos inspiradores embora involuntário dessas modificações que o mundo sofreu aí nessa época que nós aí ainda estamos mais ou menos vivendo os seus esquisos vamos à história que tal hoje nós temos aqui de volta a nossa leitura oficial que é a Clara ela não veio faltou as duas vezes as duas vezes e o Jogo das Contas de Vida eu tenho aqui uma pequena introdução eu gostaria de eu mesmo ler só para poupar um pouquinho a Clara iniciado em 31 e publicado na Suíça em 43 originalmente sob o título Significa mais ou menos o Jogo das Péluas de Vida uma tentativa de uma descrição biográfica do professor do Jogo mestre dos Jogos José Servo em conjunto adicionado dos espíritos póstumos do próprio é isso Constante é isso o Jogo das Contas de Vida como nós vamos chamar agora em gente não é preciso vocês lerem esse nome sempre e todo é a última e mais importante obra de Germain Hesse sua Magnum Opus também conhecida pela denominação Magister Lude que é como muita gente chama o livro está dentro do título mestre dos Jogos presente no subtítulo alemão o autor tem admiradores em toda crítica literária Araúto Mário Kakó Hermann Hesse é o último poeta romântico da Alemanha e Franklin de Oliveira que é um grande crítico literário brasileiro claro que não é do momento Kakó mas é um dos bons tem aí uma meia dúzia entre eles o Bito Broca então temos que botar na lista necessariamente o Wilson Martins falecido agora há pouco tempo que era aliás foi o Wilson Martins foi presidente da Letra do Cresco também há muito tempo e ele está entre os maiores o Wilson Martins estava entre os maiores não se pode tirar esse mérito foi há uns 20 dias eu acho refere-se ao jogo das contas de vida como a mais bela utopia que este nosso século criou entre as aflições que o torturavam e nenhum outro humano do nosso tempo poderia conceber a não ser que amanhece o mais sábio de todos os homens aqui é um certo exagero mas é um exagero apaixonado portanto vale toda forma de amor vale a pena e essa aqui incluindo e o José Maria Rio que é anterior ao Atomareca é uma maneira de todos os românticos dos alemães o último que sobrou foi o Hermann Hesse é isso que ele quer dizer mas independentemente do seu contemporâneo ele está fazendo missão aos poetas alemães mas quando diz poeta ele não está falando poeta no sentido próprio da palavra quer dizer autor literário ele está querendo dizer que do movimento romântico alemão que inclui diversos tipos de escritores o Hermann Hesse seria digamos assim aquele que representaria o fim ele está querendo situar o Hermann Hesse dentro do período de um literário chamado romantismo embora é claro que ele seja muito posterior ele vai relobar há pouco tempo o Hermann Hesse bem recente bom Demi se data o Lobo da Estéfia e o Lobo das Contas de Vido faz de Hermann Hesse autor único na literatura de natureza intimista e índolo espiritualista a obra de Hermann Hesse entrou como uma luva na mão ensanguentada dos veteranos da Primeira e Segunda Guerra Mundial tornando-se um escritor cultuado em vida sobretudo como portador da fórmula de refúgio interior num mundo cada vez mais fora de controle as personagens de Hesse são peregrinos para dentro da alma no movimento beatnik e hippie Hermann Hesse foi alçado ao posto de guru maior tendo influenciado toda uma geração rebelada em vários aspectos culturais o grupo de rock de Steppenwolf por exemplo foi batizado em homenagem a obra ao Lobo da Estéfia composto como um ensaio biográfico é logo estilisticamente diferente do resto da obra o jogo de contas de vidro passa-se num futuro lá pelo ano 2200 numa província da Europa Central num país mais especificamente na província pedagógica de Castália Castália no original a expressão província pedagógica é uma expressão do Goethe é o Goethe que falava assim onde a economia e a tecnologia foram reduzidas ao mínimo e uma elite joga ao complexo o jogo das contas de vidro que envolve música geometria e cultura em geral uma forma elevada de meditação e especulação filosófica mais ou menos na linha da obra Gödel Escher Bach que vocês já devem ter ouvido falar paradoxalmente depois a gente fala explica tudo isso o leitor não tem a mínima impressão de estar no futuro não há nenhum minuto em que pareça que você está no futuro não há nenhuma espécie de equipamento moderno é um a Castália onde se passa a história abdicou de todo o progresso tecnológico de modo que ela não tem nada lá que nos identifique com o futuro a impressão que tem é que você está no passado não no futuro embora seja uma história contada no futuro mas não há nunca nenhuma indicação concreta disso nada zero zero mesmo ao contrário sente-se mais no passado a personagem central é Josef Josef Knesch que significa servo nome dado certamente com oposição a vilha meister que significa mestre é uma brincadeira literária em que ele dá o nome contrário do outro autor Herman Hesse tinha uma adoração pelo livro do Goethe os anos de aprendizagem dos personagens do romance os anos de aprendizagem de William Meister do Goethe de que Herman Hesse dizia tratar-se da obra prima da literatura o jogo das contas de vida é a obra em que Hesse que tratara todas as instituições parece reconciliar-se com o catolicismo representado no texto pelo padre Jacobus na verdade pelo cristianismo o texto está dividido em duas vezes partes a história propriamente dita e o anexo com as obras póstumas de José Knecht que é chamado José Servo no livro inteiro o resumo a seguir concentra-se só a primeira parte nós não fizemos a segunda porque já estava bastante difícil terminarmos a primeira e a segunda na verdade é apenas uma complementação a primeira não tem nada de drama na segunda parte são apenas alguns textos que o José Servo teria escrito no seu texto muito bem pessoal podemos começar vocês têm alguma dúvida sobre essa introdução podemos em frente o livro é encantador é maravilhoso o livro passa-se no futuro onde há um país que nunca é dito o nome nesse país existe uma entidade educacional chamada Castalha Castalha vem de Castro quer dizer é um lugar onde há uma certa pureza e essa entidade educacional que é chamada de província educacional Castalha é uma entidade de congregação de pessoas que passam a vida estudando essas pessoas são pagas pelo Estado elas não se sustentam essa entidade é uma entidade de orçamento público desse país cujo nome nós não sabemos desde o que nos conta e nesse complexo educacional que é composto de escolas há o hábito de se realizar um jogo chamado jogo das contas de vidro esse jogo será mais ou menos explicado em seguida não vai antecipar nada mas a história passa-se no conjunto nesse distrito educacional que não é um país é apenas uma parte de um país cujo nome nós não sabemos a personagem central é esse José Cervo Josef Kniecht em alemã e aí vamos ver o que acontece então vamos lá tá certo filha por favor a história começa com dedicatória aos peregrinos do Oriente pronto aí já tem uma coisa importantíssima peregrinos do Oriente ele vai explicar o que é lá na frente mas você imagine que o que ele está falando na verdade está falando das pessoas que como ele foram para o Oriente aprender coisas o Herman Hesse é um orientalista quer dizer alguém que misturou de alguma maneira a tradição ocidental com a tradição oriental portanto dizer que dedicar aos peregrinos do Oriente que é uma entidade justiça é uma entidade que está aí dentro do texto mas é dizer assim há aquelas pessoas que foram ao Oriente buscar as coisas que lá estão e que nos interessam aqui ele tem essa conotação sincrética entre Oriente e Ocidente mais ou menos o narrador iluminado apresenta a obra nossa intenção é que este livro seja um repositório do pequeno material biográfico conseguimos encontrar sobre o José Cervo o Lugues Magister José Cervo como ele é chamado nos arquivos do jogo dos avelórios avelórios são contas de vidro coisa muito estranha é os tradutores terem preferido avelórios ao longo de todo o texto às custas da expressão mais natural contas de vidro do título possivelmente no título prevaleceu o consenso do editor foi o editor foi o editor que impediu que botasse no mercado um livro chamado o jogo dos avelórios alguém achar que é alguma coisa a ver com morte enfim qualquer coisa assim não é? os tradutores nunca falam contas de vidro falam avelórios mas certamente a expressão glasperlum significa literalmente o jogo das contas de vidro portanto inventar avelórios é uma espécie esquisitice não faz muito sentido você está a dizer assim qual seria o prejuízo de chamar de contas de vidro nenhum né? portanto é um pouco de exibicionismo aí a erupção exibicionista dos tradutores que o editor não deixou para a capa porque o único onde está escrito contas de vidro é na capa porque no resto o livro avelórios o tempo todo estará escrito aqui no resumo porque quando eu falo eu ponho contas de vidro mas quando há um extrato é sempre avelório então saibam que avelório é um nome esquisito erudito para contas de vidro entenderam isso? e eu aqui para chatear os fatos fiz aqui essa observação implicante desse negócio que merece né? merece nós somos cegos para ignorarmos que esta tentativa está ou parece estar em contradição com as leis e costumes que dominam a vida espiritual a extinção de toda vida individual a classificação mais completa da personalidade humana dentro da hierarquia da educação estatal e das ciências é exatamente um dos supremos princípios de nossa vida espiritual e esse princípio foi realizado de tal modo por uma longa tradição que hoje em dia é extremamente difícil e em muitos casos completamente impossível encontrando particularidades sobre a biografia e a psique dos indivíduos que foram excelentes servidores da hierarquia em muitos casos nem mesmo o nome dessas pessoas pode ser comprovado isso porque o ideal da anonimidade e da organização hierárquica é um dos característicos da vida espiritual de nossa província que é a cartada e esse ideal está muito próximo da sua realização o Thay, o narrador dizendo que em Castalha as pessoas não têm uma existência verdadeira elas não têm biografia porque no fundo é como se os indivíduos em Castalha eles mais ou menos desaparecessem naquele conjunto de saberes é como se eles não fossem individualizados é isso que ele está dizendo por isso que o narrador que está nos contando a história do José Acervo ele diz que não sabe muito não tem muito não há muito o que dizer está dizendo para nós que não há muito o que explicar sobre o que está sendo porque na Castalha as pessoas somem porque elas não têm mais significado pessoal depois vocês entenderão o porquê isso começou então a conversa vamos lá Quarta advertência o narrador inicia a história escrevendo os progressos feitos por aquela comunidade a partir dos acontecimentos do século XX e que são herdeiros é no arquivo do século XX que está 200 anos para trás 200 anos antes eles existiam no século XX ou seja do ano 2200 mais ou menos 2200 a nós ao mês de hoje não interessa a patologia ou a história da família nem as paixões a digestão ou o sono de um herói nem mesmo a formação de sua espiritualidade a educação que adquire com os estudos e leituras de sua preferência etc nos é de especial importância para nós só é um herói e uma pessoa digna de especial interesse quem por natureza e pela educação foi colocado na situação e deixado fluir quase por completo sua pessoa na função hierárquica sem ter por isso perdido o impulso inérgico fresco e digno da admiração que perfaz o aroma e o valor do indivíduo caso surja um conflito entre a pessoa e a hierarquia consideramos esses conflitos a pedra de toque para avaliar a credência de uma personalidade quanto menos aceitamos o rebelde levado a romper com a vida estabelecida por seu desejo e paixões contando o maior respeito e refletindo sobre o valor do sacrifício sobre a verdadeira tragédia está descrevendo como é que funciona a castalha na sequência o narrador nos conta um pouco sobre o jogo dos avelores sem pretender expor a história e a teoria completa mesmo por ficar tratado jamais será escrito uma vez que o bem usado das regras de jogo requeram o cuidado de trácio então vocês pegam já a esperança de saber como funciona isso porque nunca será dito para nós não vamos saber de jeito nenhum porque o Herman Hesner inventou isso mas eu acho que é importante explicar a vocês mais ou menos o conceito dos tais dos jogos de lavelores para vocês compreenderem o conceito disso a ideia aí é que os lavelores o modo como você registra é por conta de vidro mas no fundo trata-se de um sistema de símbolos o que é um sistema de símbolos? é um sistema pelo qual você consegue a partir de certos símbolos expressar todos os conhecimentos humanos é uma tentativa de recuperar o mundo antes da torre de Babel depois da torre de Babel os seres humanos saíram cada um falando uma língua diferente deve ter havido portanto uma linguagem única anterior isso não é uma coisa muito estranha veja todas as línguas modernas ocidentais vêm daquele tronco indo-europeu portanto há aí uma origem comum há uma origem comum nas línguas todas deve ter havido possivelmente no mundo uma língua só é possível não sabemos mas seja como for a ideia dos lavelores é que todas as coisas todas as coisas podem ser expressas por símbolos comuns como matemática música filosofia e a procura desta simbologia universal é que consiste que é a essência do jogo dos lavelores quem tenta explicar isso é esse livro chamado Gödel Bach Escher Gödel é um filósofo lógico um lógico moderno Escher é um é um pintor alemão um desenhista que faz aqueles holandês que faz aqueles desenhos em que as coisas acabam e terminam paradoxalmente umas coisas uma na outra e Bach é o mais talentoso de todos os músicos esse livro explora a possibilidade dessas três coisas terem a mesma base simbólica esse é um projeto o jogo dos lavelores é um projeto absolutamente ousado você imaginar que é possível existir uma linguagem que possa expressar todas as coisas unicamente nela própria esse é o sentido do jogo dos lavelores como isso é na prática não teremos a menor ideia porque nunca será dito no livro o quarto o reino também não tem a menor ideia e apenas inventou isso como sendo um dos pretextos para construir a história não é isso? não é? mas ele vai nos explicar um pouquinho mesmo assim vamos ver essas regras a linguagem figurada e a gramática do jogo representam uma espécie de linguagem oculta altamente evoluída e que participam várias ciências de arte especialmente a matemática e a música ou seja a musicologia essa linguagem tem a possibilidade de expor o conteúdo e os resultados de quase todas as ciências e de relacioná-los entre si o jogo dos lavelores contém portanto os sumos e os valores da nossa cultura manejando-os assim como na época do Apocalipse das Artes o pintor manejava as cores do seu paleta Douglas Rolstader no seu voto Escher tenta descrever um modelo assimilado vejam isso é uma coisa muito velha no fundo isso não passa de uma espécie de pitagorismo renovado a ideia dos números para Pitágoras se é que Pitágoras existiu mas o conceito pitagólico de números é esse mesmo é que os números representam entidades metafísicas eles não representam quantidades então o número um representa a unidade o número dois representa a duplicidade que é em todas as coisas porque para que alguma coisa possa ser una ela necessariamente não pode ser outra portanto tudo que é também ao mesmo tempo não é quando eu digo que o Valmor é Valmor eu estou dizendo que o Valmor ele não é o Anatói quer dizer você não é os não Valmores pelo fato de você ser um Valmor etc etc você dentro do Pitagorismo você tem os dez números representando não só os dez números mas basicamente os dez números representando leis digamos assim que estruturam a realidade da humanidade esse sentido do Pitagorismo essa ideia simbólica do Pitagorismo será depois retomada por Platão Platão é um filósofo profundamente Pitagórico que faz também a sua impulsão nesse assunto e sobretudo o nosso Mário Ferreira dos Santos no Brasil o maior filósofo brasileiro o maior filósofo das histórias das Américas de todos os tempos o Mário Ferreira dos Santos escreveu a maior de todos os estudos Pitagóricos que eu acho que alguém já fez no mundo o Mário Ferreira dos Santos é o nosso estudioso Pitagórico primeira linha primeira qualidade todas as obras mas tem um tratado de simbologia que você pode comprar que tem revisão moderna que não precisa comprar em cedo que é digamos nós já fizemos um grupo de leitura sobre a tratada de simbologia na ABRH alguns de vocês aqui presentes participavam a tratada de simbologia é uma descrição do sentido digamos profundo dos números e esse e isso aqui nada maior do que isso só que aqui a pretensão é que haja uma linguagem completamente universal para que todos os conhecimentos humanos possam ser representados por uma simbologia comum coisa provavelmente impossível no entanto esse é o sentido do jogo das pontas vividas ou dos avelórios se vocês quiserem falar assim sem nunca dar detalhes o narrador nos informa de que teoricamente se poderia reproduzir no jogo todo o controle espiritual do universo qual que é a pretensão né continua sua explanação dizendo que como todas as grandes ideias ele não teve propriamente um princípio o jogo né o jogo porém como ideia sempre existiu nós já o encontramos em germe como ideia o sentimento ideal em muitas épocas da antiguidade como em pitágoras por exemplo segue-se longa lista de atividades culturais e jogos como de xadrez onde o jogo já estaria intuído a música também seria o veículo do jogo no entanto tratando exclusivamente da história do jogo ele teria segundo o historiador da literatura de cabras nascido na época folhetinesca a época folhetinesca chama-se assim por causa da produção de folhetins que falavam a respeito de milhares de assuntos erudidos cavaqueando sobre eles até mesmo nas universidades os tipos desses trabalhos eram por exemplo Friedrich Nietzsche e a moda feminina em 1870 ou o papel representado pelos cães fradiqueiros na vida das corte doces a recebe-se um cão fradiqueiro é um cãozinho de colo um cão fradiqueiro é um pudotói um joxar esses cãezinhos são os cachorros maiores que não dá por exemplo alguém leva no colo um labrador não vai dar certo como o cachorro do colo então cão fradiqueiro são os cãezinhos de colo e uma tese sobre a importância dos cães fradiqueiros na vida das cortesãs é tipicamente uma demonstração da frutilidade absurda que você encontra muitas vezes no ambiente universitário não é isso? tese de doutorado sem nenhum sentido ou cabimento completas inutilidades tapeações intelectuais absolutas que é na verdade a maioria das tegas são assim sobretudo nas áreas humanas são todas elas assim ele está fazendo uma crítica muito grande é a intelectualidade do nosso tempo não é? está dizendo que a nossa época de acordo com a castária lá de 1200 chama-se época folhetinesca folhetim é uma expressão que os tradutores optaram eu não tinha o original alemão para poder tentar ver qual seria uma tradução melhor mas folhetim sempre foi uma coisa meio depreciativa folhetim é uma um 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 em carto que você põe no jornal uma folha onde tinha lá aquelas aquelas literaturas muito apelativas aqueles livros do Balzac quando o Balzac não assinava os próprios nomes o próprio nome a Dama das Cameras aqueles livros muito como são as novelas hoje em dia que são assim esquemas dramáticos muito óbvios isso é folhetim tem uma conotação negativa não sei se é a melhor tradução mas seguramente é uma maneira de fazer pouco da época do tempo antigo, o maior problema é só que esse tempo antigo é exatamente o tempo moderno, é o nosso nós é que temos interesse na importância dos cães traudiqueiros na vida das cortesãs é uma ironia finíssima onde visejou quase tudo que caracteriza hoje em dia a nossa vida espiritual nesta época segundo o poder cabros, havia sido particularmente burguesa, que favoreceu de modo considerável o individualismo a evolução da vida espiritual na Europa parece ter tido, desde o início da vida média, duas grandes tendências a de libertar o pensamento da criança em qualquer influência autoritária o que significa a luta da razão que se sentia soberana e emancipada quando o domínio da igreja católica romana e, por outro lado a procura oculta mais apaixonada e legitimar sua própria verdade a procura de uma autoridade enorme que base na própria razão e adequada a essa essa é outro comentário irônico ele está dizendo o seguinte que depois da Idade Média a tentativa de se livrar da autoridade digamos, espiritual que é a igreja apenas colocou no lugar digamos, a autoridade da razão humana isso a gente chama de humanismo iluminismo prometanismo esses movimentos aí todos modernos que fizeram o mundo moderno iluminismo não é isso? no entanto ele acha que isso não deu certo está vendo? novamente isso aqui é uma espécie crítica generalizando pode-se dizer perfeitamente que o espírito ganhou a luta por essas duas metas contraditórias em princípio luta que foi também com frequência cheia de estranhas contradições por quê? por que o espírito ganhou a luta? porque o espírito está lá em castalha ou que está lá em castalha portanto o espírito que venceu a essa luta além da futilidade dos assuntos na época folhetinesca autores de nome em classe história do preparo se serviam desse gigantesco consumo de minharias que é o que é a cultura moderna é um gigantesco consumo de minharias é a listagem dos mais vendidos é a listagem dos discos mais ouvidos dos filmes mais vistos é um gigantesco inventário de bobagem é isso que está descrevendo a nossa época aqui o livro é de... ele me chocou até agora não, ele está em 30 e pouco mas todos os elementos já estavam presentes não com a gravidade que tem hoje havia épocas em que era apreciadíssimo o questionário feita personalidades conhecidas sobre assuntos do dia ao qual pode cada vídeo com um capítulo especial e em que, por exemplo químicos ou virtuosos de piano opinavam sobre política ou atores apreciados dançarinos atletas aviadores e até mesmo poetas se expressavam sobre as vantagens ou inconvenientes da vida de sorteio sobre as prováveis causas das crises financeiras não é exatamente como é isso hoje você é a televisão e tem lá um sujeito que não entende nada do assunto dando palpite só porque ele é cantor então a Fernanda Montenegro que sua é atriz vai lá falar sobre o desarmamento vai lá dar uma palestra sobre o desarmamento sobre o desarmamento vai o outro lá que é o jogador que ganhou o campeonato de fêmeos lá em Roland Garros vai dar palpite sobre a política monetária não, acho que o juros está muito alto de fato está muito baixo entenderam? esse é o mundo moderno o sujeito que é famoso ele automaticamente está autorizado a dizer qualquer cretinista sobre qualquer assunto e isso é ele está aqui dizendo que no nosso tempo era assim se não tivesse vivido a data de hoje ele teria o suicídio novamente pois é deve ser mas com certeza é o que acontece é verdade na época fletinesca segurando o narrador todas essas coisas grotescas eram sem dúvidas aceitas com seriedade e confiança coisas grotescas se acabam o quadro cérebro e trocavam de construidor manuscrito valioso era tendo de Leilão um antigo castelo sem diabos ou portador de um nome da antiga nobreza envolviam-se em algum escândalo os leitores se informavam em milhares de folhetins de todos esses fatos e além disso já no mesmo dia ou no dia seguinte recebiam uma imensidade de material anedótico histórico psicológico erótico etc a respeito da respectiva a palavra anedota de modo geral é mal compreendida anedota significa descrição de um caso curioso não é sinônimo de piada em inglês e francês nunca é usado como sinônimo de piada então você cuidado na tradução porque nunca nunca jamais você acha que a piada quando fala anedota em francês ou em inglês aqui não aqui passou a significar piada mas anedota não precisa ser engraçado não anedota basta ser um caso pitoresco já é uma anedota aqui é que obteve recentemente esse sentido de jocosidade que não tem na palavra original ou seja não é a imprensa vivendo de explorar de todos os tipos as situações mais escabrosas que acontecem isso é o mundo moderno que ele lá acha que foi substituído por Castalha lá em 2200 tudo isso já não existe mais porque foi substituído pela verdadeira intelectualidade que é encastada e a época coletivesca morreu segundo o narrador havia se chegado a essa situação porque da igreja não tinha mais o conforto e do espírito não recebeu mais o conselho nesta época também era possível ouvir conferências diárias sobre praticamente qualquer que é e também é verdade não é isso é igual você pegar ali junto do povo naquela sessão cursos e palestras e tem assim tudo esquisitivo e tem 30 coisas todo dia e coisas estranhas como vinha viajar conosco pelos astros conhece os seus interpassados cárnicos coisas assim tem 30 todo dia é a coisa mais garantida que isso é assim nos dias de hoje a insegurança contra a fação da vida espiritual daquela época contra a fação é a falsificação tá a qual em muitos sentidos demonstrava possuir energia e grandeza é por nós homens de hoje explicada como sintoma do humor que se afossou do espírito ao encontrar-se no final de uma época de aparentes vitórias e prosperidade diante do nada uma enorme pobreza material um período de diversidades políticas ibéricas e uma desconfiança de si própria tratada com íntegos das trevas de um dia para o outro uma desconfiança de sua própria força de dignidade e até mesmo de sua existência não é o intelectual moderno que acha que não sabe se existe tem um pouco de dúvida sobre isso uma pergunta moderna que uma universidade é capaz de fazer é será que eu existo de fato essa é a descrição essa é a parágrafa comparada com o maravilhoso iluminado que descreve com perfeição o que é a vida intelectual moderna é isso a contra-fação geral do senso de verdade não é é isso que ele está dizendo ele tem horror é não é esse tem horror ao mundo moderno ele tem horror à tecnologia ele passou a vida o resto da vida lá em Lugano naquela cidadezinha onde ele morava cultivando flores no jardim e botou na frente uma placa que é uma transcrição de um texto chinês e diz assim quando o sujeito fica débil ele já não tem mais é como se ele já tivesse saído dessa vida então por favor antes de você importulá-lo com visitas e com conversas e com perguntas pense um pouquinho nisso e Poupio se for possível botou uma placa na porta que era para pujantar os interessados os tietes e os fãs isso faz o Hermann Hesse no final da vida passou o resto da vida cultivando rogas mais ou menos como quem não queria saber mais do mundo muito bem aí tem um errinho de português essa frase é indevida tiquitina ali escapou da escapou da da revisão e me fala por favor como exceção como exceção a esta delocada o narrador indica as tradições espirituais da nova elevação entre elas o início de uma ciência musical do que somos os grandes herdeiros não obstante tudo entrou em decadência com as consequentes da candidação e o insulso da vida a profunda queda da moral a falta de crença dos povos a falta de veracidade da arte no entanto nesta mesma época havia por toda parte pequenos grupos isolados decididos a permanecer fiéis ao espírito e esses grupos se empenhavam em salvar pela misteridade um género de uma tradição de disciplina de método e moralidade intelectual dessa turma que existia no século XX segundo ele é que nasceram então os princípios da castalha e onde é que eles se baseavam na música a música é para Thomas Mann também é o de todas as artes a mais pura aí quando aparece no filme contratos mediados de terceiro grau aquele negócio que para falar com o Marcelo tem que ser com música essa é uma ideia do Hermann Hesse essa é uma ideia castálica entendeu que é o Hermann Hesse que inspira aquela ideia que é essa solução que tem lá no filme é a solução castálica quer dizer a música teria uma conotação de comunicação universal contanto que a simbologia pudesse ser lida e compreendida de alguma maneira o Hermann Hesse está em tudo quanto é lugar pessoal você é gente que não percebe mas a influência do Hermann Hesse está por aí ok é uma influência involuntária ele não queria ser com autor de tudo mas é mais ou menos isso quer dizer sobrou a música bar é universal e se sobrou a música então é a música que conduzirá o processo de preservação da saúde do que havia ainda adição na cultura destruída pela burrice e pela incompetência da época folhetinesca que é justamente essa que nós estamos vivendo quer dizer disso tudo vai sobrar a música diz o Hermann Hesse pois é vai aparecer aqui quer ver olha só esses resistentes parece segundo o narrador teriam composto principalmente dois livros os pesquisadores da música e os peregrinos do Oriente lembra aqueles a quem foi dedicado o livro quem são os peregrinos do Oriente são aquelas pessoas que foram para o Oriente buscar a sabedoria oriental ele fez isso ele foi para o Oriente ele vem de uma família de indólogos os pais deles a mãe dele nasceu na Índia alemã mas nascida na Índia o pai dela fazia missão de evangelização da Índia portanto ele passou a vida inteira subordinado à cultura oriental o Hermann Hesse que também incluía musicistas e cantores esses musicólogos teriam exercido a maior influência sobre o Norte do Jogo porque a música havia permanecido sã explica o narrador temos por exemplo pouca ou nenhuma consideração pela teologia e pela cultura religiosa e cristiástica do século XVIII ou pela filosofia do nacionalismo mas consideramos as cantatas as paixões e as virtudes de Bach a máxima sublimação da cultura cristã onde é que está o verdadeiro cristianismo está no evangelho segundo São Mateus de Bach está no oratório de Natal de Bach nessas coisas magníficas maravilhosas únicas essa é a concepção que Hermann Hesse tem dizendo que porque isso existiu então foi possível a partir disso construir uma verdadeira pureza intelectual que é o que faz Castalha Castalha vem de Castro Castalha é límpico a defesa da música continua a música baseia esse inergonhito céu e a terra na concordância do sombrio e do luminoso por causa disso tanto mais cuidosa é a música tanto mais melancólicos se tornam os homens tanto mais decadente o país tanto maior a queda do príncipe aí é só lembrar desse pessoal que era com uma orquestra dentro do carro com um negócio de som ouvindo as maiores barbaridades a todo a todo o volume isso é isso é incivilizatório é um negócio de destruição do potencial civilizatório da criatura que horror não é isso quanto mais ruidosa e mais bagunenta piora o nível civilizatório daquela sociedade diz o Herman Hesse voltando ao tema somos informados de que o jogo teve origem simultânea da Alemanha e da Inglaterra em ambos os lugares exercitados por pequenos e por último de contos seu credor teria sido Bastião que errou de Calvi Calva a cidade da Floresta Negra na hora que o William Hesse nasceu o nome Bastião Perrot é uma homenagem a Heinrich Perrot que o pretal responsável de Relógio da qual o Hesse trabalhou quando jovem que quase com certeza havia pertences da Liga dos Peregrinos do Oriente é um terminário de potência isso mas me deu tanto trabalho para descobrir que eu achei que valia a pena até para compensar um terminário de potência depois dos músicos sobretudo na França os matemáticos se interessaram pelo jogo que entre eles chegou a uma técnica de sublimação extremas adquirindo mesmo consciência mas a coisa não parou aí o jogo foi posto em uso e imitado temporariamente por quase todas as ciências cada qual dentro do seu próprio domínio como se pode constatar no âmbito da tecnologia clássica e da lógica o jogo das contas de vidros desse modo foi tudo transformando o jogo não consistia apenas em um exercício de divertimento era a vivência consciente concentrada de uma disciplina do espírito os matemáticos principalmente o executavam com uma virtuosidade uma civilidade formal ao tempo asséticas e esportivas o prazer que isso proporcionava tornava mais fácil a renúncia do espirituário no prazer e respiratório vocês compreendem que isso nada deixa novo quando você tem a ideia do quadrigo que durante a Idade Média houve dois grandes campos de conhecimento chamado artes literais que são duas coisas maravilhosas magníficas que se a educação moderna tivesse a coragem de ressuscitar nós faríamos um milagre para as crianças o primeiro chamado citrível que é a arte que mais ou menos organiza o cérebro o cérebro precisa ser organizado em três frentes primeiro a gente vira com a linguagem a linguagem tem regras ontológicas ou seja há uma estrutura na linguagem que tem uma razão ontológica de ser isso chama-se gramática ela precisa os elementos com os quais que você relaciona na linguagem que precisam estar relacionados com correção chama-se lógica ou a história chamada de analítica mas no fundo a mesma ideia e é preciso que a gente explique as coisas com clareza portanto o trígum é composto da gramática que indica as relações digamos as entidades gramaticais das palavras a lógica que relaciona as palavras e a retórica que é o modo de expressá-las isso é o trígum depois que você aprende o trígum você vai estudar o quadrígum o quadrígum não está mais relacionado ao século humano é o conhecimento do mundo exterior que é o quadrígum o quadrígum é a arte de olhar para o mundo de fora e entendê-lo e o mundo fora da nossa mente é composto por quantidades essas quantidades podem ser de dois jeitos elas são quantidades discretas ou quantidades contínuas as quantidades discretas são os números um, dois, três aquilo que eu posso numerar um, dois, três, quatro, cinco e as quantidades contínuas são os entes geométricos metro, quilômetro não é? são contínuos enquanto que os números são discretos como no fundo eu parto então das quantidades discretas e contínuas e produzo uma digamos uma expansão qualitativa dessas duas quantidades o aritimétrico dará origem à música e a geometria dará origem à astronomia portanto o quadrilhão é o estudo da aritmética associada à música e da geometria associada à astronomia se você consegue que uma criança entenda essas entidades em si você já teria feito a melhor educação que um ser humano pode receber esse é o resumo digamos de uma verdadeira educação para permitir que alguém passeie pelo mundo com uma capacidade de consciência do mundo altíssima pois isso que está aqui é a mesma coisa vocês irão perceber ao longo de todo o texto menções ao trilho e ao quadrilho misturadas sem nunca citar essas duas palavras mas misturadas aí no texto o tempo todo são as sete artes liberais que foram as artes liberais o trilho tem origem aristóteles e o quadrilho tem origem patrão e essas duas aí foram então serão desenvolvidas na verdade média até serem abandonadas com o advento da escola moderna que pensa de outro jeito mas enfim se alguma coisa notável houve na data média foi o trilho e o quadrilho as sete artes liberais são uma espécie de maravilha abandonada estão o tempo todo aqui no fundo do raciocínio não é? a castara na verdade faz isso toda a linguagem simbólica necessariamente passa por esses sete aspectos do trilho e do quadrilho três do trilho quatro do quadrilho bom continuamos pronto o jogo da velória se apresentou importante com a cala completa inspiração desse coletim e na renovada alegria pelas disciplinas exatas do espírito o que deu lugar a uma nova disciplina do espírito de civilidade no local o mundo se transformara podia se comparar a vida espiritual da época do coletim a uma planta degenerada que dissipa a vida em hipertrofiadas as crescências e as correções que se seguiram a uma poda até as caízes olha que maravilha isso né hipertrofiadas as crescências essa é o que o rei maresse acha que é a intelectualidade moderna essa que nós temos hoje os jovens que queriam dedicar às atividades do espírito não compreendiam sobre esse conceito e não petiscaram nas outras universidades eles não achavam que eles não entendiam que não era na universidade que você ia buscar isso porque a universidade é um fenômeno foletinesco onde os restos de uma instrução superior já ultrapassada lhes eram oferecidos por sérios e loucares e professores sem autoridade eles tinham de aprender agora metodicamente com a mesma seriedade ou mais seriedade ainda do que os engenheiros faziam anteriormente nas escolas politécnicas tinha que começar tudo de novo a cultura tinha que ser refeita do zero e não era pela universidade porque essa estava completamente ultrapassada tinham que percorrer um caminho ímpli precisavam exercitar essa inteligência purificando e intensificando alguns exercícios escolares e aristotélicos devendo além disso renunciar por completo a todos os bens considerados pelos intelectuais dignos de se aspirar durante gerações e gerações dinheiro ganho com rapidez e facilidade celebridade honras públicas louvores nos jornais casamentos com filhos de banqueiros e donos de fábricas fartura e luxo na vida material os poetas de grandes tiragens prêmios Nobel lindas casas de campo os grandes médicos com decorados serviços e criados de livré os acadêmicos com esposas ricas e salões luxuosos os químicos dos conselhos fiscais da indústria os filósofos donos de fábricas e folhetins e as conferências arrebatentes em celas repletas com aplaudos e ofertas de flores todas essas figuras haviam desaparecido e até hoje não reapareceram porque foi tudo isso substituído por Castalha ou seja por uma verdadeira intelectualidade de natureza simbólica você tem a minha história não é pessoal o narrador está falando do ponto de vista de quem está no ano 2200 nunca em nenhum momento vocês vão achar que há alguma indicação de que há um futuro não há nada nenhum assunto ligado ao futuro mas é futuro de acordo com a história depois de muito tempo a cultura acabou monopolizada pela igreja católica romana e por Castalha aquela ordem anônisma que ocorra seus membros intelectual e que é protegida por se ter generalizado o conhecimento ou o pressentimento da necessidade desse rigoroso método para preservar os bens da civilização então depois que a era politinesca morreu o que é que sobrou no mundo só a igreja católica e Castalha só os dois esse livro portanto disse que é o livro que reconcilia por uma razão muito mais forte do que essa depois nós veremos reconcilia Herman Hesse com o cristianismo porque ele estava brigado com o cristianismo brigou com todo mundo mas não é uma briga infantil juvenil uma briga compassiva é diferente e ele então reconcilia-se no final da vida com o cristianismo no entanto faltava ao jogo uma vitidão pela universalidade sem o que poderia cair o pecado da brincadeira e o coletivo foi então que o suíço o musicólogo e ao mesmo tempo o comandor fanático da matemática deu-lhe um novo curso o que levou um desenvolvimento extremo chamado de Lusor e também Joculato de Basiliências homenagem à base ou Basileia cidade de Galhares durante toda a sua vida Lusor ou Joculato em latim são palavras sinônimas significa jogador Lusor ou Joculato significa jogador é a mesma palavra latina é a mesma coisa é Joculato Joculato descobriu para o jogo das contas de vida as frases de uma nova linguagem uma linguagem de símbolos e formas em que a matemática e a música participam igualmente e que foi possível aprender fórmulas de astronomia e fórmulas musicais quando os índios se puder assim dizer a matemática e a música é um denominador é a ideia platônica antiguíssima de que quando você olha para a música as relações que há entre as notas toda a música é matematizável porque você tem você tem aquelas as distâncias entre as notas os intervalos são todos visíveis por determinadas frações ou seja deve haver algum significado quando o Bach faz uma afetata e um determinado digamos um determinado trecho tem um certo desenvolvimento matemático a expressão matemática daquele trecho deve ter algum significado que você pode aprender a retirar daí quer dizer deve haver entre a música e a matemática alguma espécie de sintonia profunda essa é a ideia da simbologia geral das coisas que é esse projeto do jogo das contas de vidro quer criar então uma espécie de código universal para desventar o segredo do universo isso é de uma certa maneira absolutamente gnóstico é de uma certa soberba vamos dizer assim mas é um sonho que a humanidade persegue durante toda a história no fundo é a recuperação da torre de Babel nos momentos anteriores da torre de Babel e é claro que o rei amanhecer não conseguiu fazer isso porque ele apenas inventou isso que nem explica bem como é porque ele também não sabe até mesmo nas obras católicas virtude das mereditinas houve adesão ao jogo mas só mais tarde foi inserido o conceito de contemplação proveniente especialmente dos hábitos e dos peregrinos do Oriente quando é que eles foram buscar a ideia de contemplação foi lá no Oriente então foi aí já houve o sincretismo entre Oriente e Ocidente em que os orientais ensinaram então os fundadores do jogo a incluírem elementos orientais como a contemplação a meditação no sistema começa o jogo sincretismo que o próprio Hermann Hesse faz o virtuodismo puro foi severamente proibido e a contemplação tornou-se parte importantíssima do jogo sendo mesmo considerado essencial então começou a manifestar esse aspecto religioso o importante não era mais seguir intelectualmente as sucessões de ideias e o mosaico espiritual de um jogo com atenção rápida e memória exercitada porém sobrevê a exigência de uma educação mais profunda e anímica isto é após cada símbolo que o dirigente do jogo invocava era necessário entregar-se uma calma meditação sobre esse símbolo seu conteúdo sua origem e seu sentido que obrigava os passeios a fixar-se inter-se organicamente o conteúdo na prática é assim o diretor dos jogos Magister Lude ele faz assim ele voa com um símbolo qualquer e os jogadores então precisam fazer um exercício de meditação em torno daquele símbolo para decifrar em toda a sua amplitude de significado mais ou menos essa é a ideia a medida em que todos possuem fazer isso há uma comunicação plena daquele símbolo com todas as outras pessoas mesmo que elas falhem línguas diferentes mesmo que elas sejam diferentes enfim mesmo que haja diferenças reconciliáveis entre elas é mais ou menos o que deve ter sido isso mas isso não interessa porque no fundo o livro não é sobre isso o livro é sobre outro assunto embora isso tenha digamos um apelo digamos dramático muito bom o livro não é sobre o jogo das contas de vida embora a filme é assim mas vocês estão acostumados a encontrar autores que nos tapeiam aqui de vez em quando é normal a prática do jogo tornou-se pública desembocando um festival anual em cela silvestre sobre a direção você pode falar magister, lud e lud, magister porque latim é uma língua declinada sintética portanto a ordem das palavras não tem a menor importância porque as palavras todas têm um significado independente da ordem que estão as palavras têm declinações ou seja, terminações com significado semântico então magister, lud e lud, magister dá na mesa pode falar como quiser isso é assim nas línguas declinadas em alemão também é assim às vezes só que o alemão não é condicionado para tudo assim é menos mas muito nada pouca coisa falta acrescentar o jogo dos jogos sob a influência da variada de harmonia hora desta ou daquela ciência hora desta ou daquela arte transformaram-se em uma espécie de linguagem universal em que os jogadores por meio de símbolos com profundo significado eles não exprimiam certos valores culturais e relacionavam entre si em todos os tempos os jogos teve íntima relação com a música em geral desenvolvia-se em quando com réplas musicais e matemáticas um tema dois temas três temas eram apresentados executados variados sofrendo um destino semelhante de um tema de fuga ou de uma frase de concerto aliás as expressões da teologia cristã quando formuladas de modo clássico tomando o aspecto de um bem cultural comum eram naturalmente aceitas na linguagem simbólica do jogo e alguns dos principais conceitos da fé ou o texto de uma passagem da bíblia uma frase no patriarca da igreja ou o texto latino da missa já foram aceitos no jogo com a mesma facilidade e certidão que um axioma da joventria ou um melodio de moda não exagere o que ouçamos dizer agora tanto estreito discípulo dos genuínos jogadores da memórias o jogo era quase um campo religioso apesar do pretexto de qualquer teologia própria por sua vez Romantina fala com o jogo uma atitude dupla manifestando-se às vezes com benevolência outras vezes de maneira negativa com a disseminação internacional da atividade em cada país foi designado um Bud Magister cujo verdadeiro nome permanece em secreto para os jogadores entusiastas o Bud Magister é um bem esportecetório quase uma divindade mas para o Magister o jogo de contas de vidro é em primeiro lugar música sobre isso escreveu José Sérgio embora a gente diga no começo que não sabe nada do José Sérgio existem muitos escritos que o José Sérgio deixou entre eles esses três que compõem a segunda parte que nós não vamos ver aqui que são escritos que dão pista do que ele pensava a sua biografia sumiu foi sumindo cada vez mais mas ficaram aí os escritos em que ele nos conta coisas sobre o modo como ele pensa então de vez em quando aparece aí algum escrito do José Sérgio para nos explicar consideramos a música clássica um extrato e um resumo da nossa cultura possui sua mais clara e significativa expressão e manifestação possuímos dessa música a herança da antiguidade e do cristianismo um espírito de diversão jovial e corajoso uma moral para valerias que insuperável e último instante moral significa toda e concreta expressão clássica cultural uma exemplificação concentrada do comportamento humano entre os anos de 1500 e 1800 compôs-se muita música os estilos e meios da expressão eram os mais diversos possíveis mas o espírito ou a risa moral foi sempre a mesma é sempre a mesma atitude humana expressa pela música clássica ela sempre repousa na mesma espécie de conhecimento da vida e aspira a mesma espécie de superação do acaso a expressão da música clássica significa conhecimento da tragédia da humanidade afirmação do destino humano coragem alegria seja ela representada pela graça do Benoîtus de Hentel ou de Coupevain pela expressão delicada de uma sensualidade suprimada como muitos italianos em Mozart trata-se sempre de um ato de resistência e coragem diante da morte de cavaleirismo e vibra nela o som que nos resume sobre o bom as vibrações devem ressar também no nosso jogo da memória distinção da nossa vida antes que isso aqui é o nosso então, vocês estão entendendo a história? é importante saber isso veja tem um sujeito no futuro que está nos contando não sabemos quem está falando não tem nome que está nos contando a vida de José Servo mas para explicar a vida de José Servo tem que explicar o que é que o futuro como é que o futuro é o futuro foi construído a partir do fracasso do modelo da era dos coletins a era coletinesca que é a nossa em que a inteligência foi transformada numa espécie de palhaçada essa era essa era então a palhaçada que é a nossa foi mais ou menos sumindo e no lugar daquelas bobagens que essa era coletinesca cultuava como inteligência entendo aí as universidades foi se construindo a partir de pequenos grupos devotados à música que é o que ficou missão nessa história toda um novo saber simbólico que aos pouquinhos foi sendo melhorado por esse e aquele até chegar a um ponto em que eles estão agora em que há em determinados momentos a expressão de que certinho viu digamos um conhecimento simbólico universal é como se a totalidade da realidade pudesse ser representada simbolicamente compreendida por esses digamos especialistas que são os jogadores do jogo das contas de vidro que é o nome que tem esse jogo ou a velórios a conta de vidro a velórios é a mesma coisa e que o José Sérgio estaria ligado a esse assunto ele na verdade foi um magister lúdico foi um dos mestres do jogo como ele chegou lá vai nos contar em seguida ok até agora tem alguma dúvida muito bem continuamos vocação ignoramos totalmente as origens de José Sérgio é a primeira frase do narrador sobre Sérgio que talvez tenha perdido os pais na infância e tenha sido adotado pela direção de ensino ninguém na verdade sabe Sérgio pertence a clássicos de indivíduos genturosos que parecem ter nascido e ser predestinados para Castalho Castalho que vem de Castro é uma comunidade de estudos de meditação não religiosa instalada no país denominado no centro de suas atividades está o jogo das contas de vidro cujos jogadores fazem parte do milite a ordem é a hierarquia de iniciados que comanda Castalho para a ordem e o serviço das instituições judiciais em cima e ainda que não lhe fosse desconhecida a problemática na vida espiritual foi lidado viver sem a margola pessoal a tragédia de uma vida dedicada a espírito parece que José Sérgio foi adotado pelo sistema e cresceu toda passou sua vida em fininha dentro desse ambiente de Castalho ao que indica embora não se saiba bem José Sérgio no mundo em que nós autor e leitor de estudos vivemos atingiu na sua vida e com suas ações as mais excelsas de altitudes tendo se tornado como Magister Lude Magister Lude mestre do jogo é o diretor do jogo é o diretor do jogo de contas de vidro autoridade e algo na hierarquia da ordem que comanda Castalho o guia e o exemplo de todos que possuíam uma cultura do espírito ou ansiava por ela ele administrou e ampliou de modo modelar a herança espiritual que recebeu e que fosse ser doce de um tempo sagrado para cada um de nós porém não só atingiu as regiões do mestre e conservou o posto do mestre colocado no ápice da nossa hierarquia percorreu também essas regiões e ultrapassou-as em uma dimensão que só pandemos respeitadamente desse sentido e por isso parece-nos plenamente justificado de acordo com a vida que levou o fato de ter sua biografia ultrapassada as dimensões usuais e no final passar de paralelo esse Joseph Knecht José Sérgio é tão grande tão grande na história de Castalha que ele é uma lenda agora ele participou então cresceu dentro de Castalha até chegar o momento em que houve um problema esse problema que vai ser escrito aí mais pra frente sabe-se dele até antes que com 12 ou 13 anos estudante que violou violino em alaúde além de latim na cidadezinha de Berrúfing foi informado da chegada do mestre da música Magistro Muzic um dos três dirigentes da direção do ensino para dizer certo o senhor chamou uma pessoa mais lendária e misteriosa o próprio mestre João Brascones de Livro era a primeira vez indecente que o Magistro Muzic vinha visitar a pequena escola dentro da hierarquia de Castalha era o chefe de todo o ensino de música todas as entidades de Castalha são atividades educacionais então só tem um é mestre da matemática outro da música outro da angiometria etc então o mestre da música digamos assim é a autoridade máxima em cima que cuida do assunto música portanto é uma grande honra receber uma visita de alguém assim Apesar de haver alunos mais adiantados José Certo foi convocado para uma entrevista o mestre propõe que eles toquem juntos tocaram muitas vezes a canção sem precisar de outra palavras e a cada repetição a cantiga por si só se enriquece de ornamentos e medismas medismas é um tipo de vocalização do canto gregoriano o pequeno e desordenado o ensino iluminado pela leve luz da manhã e com água festivamente o mestre ensinou a cérebro um pouco da arte da fuga como expressão musical não como escapar da cadeia cuidado com isso o menino serve encantado daquele encontro achando tudo diferente e maravilhoso ele havia experimentado a vivência da vocação o que se pode perfeitamente chamar de sacramento a revelação e o computativo abriga-se para o mundo ideal que até então a alma adolescente são conhecerem descrições ou em sonhos ardentes na verdade o nome de José Certo mudava na lista conhecida como livro de ouro ou catálogo dos forçados dos alunos que pareciam dignos de serem educados nas escolas de I ou que haviam sido indicados à direção superior quer dizer esse menino já era o menino que chamava a atenção dos seus professores portanto ele não foi convidado para aquela entrevista à toa queriam conhecê-lo porque não tinha um potencial para crescer dentro de Castalho quem recebe o apelo da locação não só recebe um nome ou uma ordem mas também torna-se culpado assim como o soldado chamado dentre as fileiras de seus camaradas para ser levado oficial tanto mais merece esta elevação quanto mais apaga com o sentimento de culpa ou mesmo de má consciência contudo o cérebro estava fadado a sofrer essa evolução sem estouros e em completa inocência faltou aí dois pontinhos agora depois de inocência faltam dois pontinhos quando afinal o conselho de professores o comunicou de extinção que lhe foi otorgada e a sua breve admissão na escola de Lídia o primeiro momento ele teve o menor estuprimento mas logo em seguida apareceu aí que tudo isso já lhe era há muito tempo conhecido e esperado ao ser admitido na elite a vida de cérebro fora transplantada a outro plano esse foi o primeiro decisivo passo do seu desenvolvimento nem todos os alunos da escola da elite ao serem admitidos passavam pela mesma experiência da união do interior muito necessário para enfrentar as dificuldades do internato dentro de desabotar essa ideia de que em futuras ligações com a família e a pátria cada vez se tornarão mais frágeis eliminando por levar a respeitar somente a ordem e é só a ela pertencer significa literalmente que entrar na ordem significa sair do mundo entrar na ordem é igual a sair do mundo é isso que é por isso que é preciso ter vocação senão você não faz isso você não se importa é exatamente igual a questão religiosa monástica porque o padre diocesano ainda vive no mundo pode ter um automóvel mas se você é um monge que precisa ser ciência você está lá naquele mundo fechado você deixa de existir para o mundo o José Cervo passou toda a vida na castalha a mais sossegada e jovial região do nosso país montanhoso região somada com frequência da vista pedagógica onde havia quatro escolas de elite havia no país escolas comuns para alunos comuns mas nas escolas de elite só se era admitido por indicação de professores e uma vez eles formados e transformados em membros perpétuos da ordem conservam-se mitinamente separados dos comuns que nós formaram na elite e nunca poderia tornar-se especialistas liberais subordinando-se durante toda a existência as regras da ordem e que faz parte entre outras a renúncia dos militares e do celibato o povo chama com expressão irônica e ao mesmo tempo respeitosa de mandarins uma das consequências disso que essa é uma história em que não tem nenhuma mulher tem só a mãe do titular na frente que aparecerá um pouquinho mas essa é uma história sem mulheres que é uma coisa ruim do ponto de vista dramático mas não há mulheres aqui porque a Castalha implica em celibato todo mundo é solteiro não há dramas amorosos aqui nessa história continuamos Já em Castalha José Céreo matriculado na escola de Freixal a mais nova polônio escolar da região colega se relata que Céreo era um menino calmo e jovial céreo descobre que outros meninos fora das escolas de elite dedicam-se em suas universidades a profissões liberais ao melhor o mestre da música sobre elas houve a seguinte explicação Sobre as profissões literais tinha gente estudando lá para ser médico advogado e ele não ele vai ser estudado para ser um castálico ele vai estudar para entender de assuntos intelectuais simbólicos apenas o que o professor fala sobre o tal da profissão liberal que diz que os liberais não se libertam jamais liberais está na moda vira severina os liberais que não se libertam jamais essa é a ideia e haver muitos pais que pretendem morder a língua do que deixar ao filho a liberdade da escola mas talvez seja uma calúnia o que estamos dizendo afastemos da sujeção adjuntamos que exista a liberdade mas ela só se limita ao ato da escola e da profissão depois disso acabou a liberdade desde os estudos feitos na universidade o médico o advogado o técnico estão presos a um currículo escolar muito rígido que termina com uma série de exames caso eles passam os exames recebem seu diploma poderão exercer sua profissão com um parente liberdade serão porém escravos dos poderes baixos vão depender do sucesso do dinheiro do seu orgulho da procura da fama da simpatia ou antipatia que despertarão nos outros chega a hora que serve com 17 anos de idade ser transferida mas antes disso recebe a grande honraria de passar 3 dias em Monte Porto com o mestre da música professores de círculo passeam pelas montanhas e vêm freixar ao longe o assunto é a próxima partida de serve que medita sobre os que partam para sempre da comunidade não vai ser de mim mas esses meninos que partiram para mim apesar de tudo alguma coisa era imponente assim como hoje o uso pertencer a ter grandiosidade opa olha só esse José Cervo falando para o mestre da música que é alguém muito alto na hierarquia que ele acha que tem alguma coisa de satânico mas no sentido não negativo no sentido de rebelião nesses que partem quer dizer a gente já vê nessa altura com 17 anos que José Cervo tem também uma certa uma certa ansiedade ele embora tenha todas as condições para subir no encastalha ele não é uma pessoa totalmente resignada a esse destino ele está demonstrando aqui nessa conversa que tem aí alguma inquietação que se manifestará depois de modo mais forte repare certo eu acho que eles diferentemente dos que ficam podem ter dado um salto o mestre pede esclarecimento isso significa a possibilidade de abandonar qualquer coisa tornar as coisas a sério fora dar um salto eu não tenho desejo de dar um salto para voltar ao meu vestibular e à minha antiga vida eles não me atraem eu quase os esqueci mas eu desejaria quando chegar a hora e por necessário desapegar de também saltar não para voltar ao estado inferior mas para frente e para cima pois é está aí o José servo prometendo que num dado momento ele vai querer sair disso ele não vai ser prisioneiro de um roteiro pré-determinado uma hora ou outra ele vai querer saltar também o mestre insiste que fechou a sua aumentada e que a hora é liga de terra mas servo disse que não era disso que ele estava falando a estadia cheia de ensinamentos e experiências criativas orientadas pelo mestre no final José servo comunica ao mestre que gostaria de ir para Sela Silvestre a escola onde se produz um indignoso pouco de jogadores da velórias porque é nessa escola especial que estão os maiores digamos a maior atividade do jogo da velórias em todas as escolas de elite de Castaio o mestre concorda com a escolha mas adverte certo dos perigos que o jogo oferece justamente por isso nós o apreciamos pois é os caminhos sem perigos não nos responsáveis e essa frase ficou famosíssima então isso é citado hoje em dia que os caminhos sem perigo mandam-se apenas os fracos outra vez que você for dar uma incumbência a alguém na sua empresa então você diz assim olha você tem que ir lá tem aqueles três pitbulls você vai ter que ir lá e passar e pegar uma carta que está lá que está depois dos pitbulls eu estou te dando essa incumbência porque as tarefas fáceis só se mandam os fracos por você não é uma maneira boa de você conversar gestão de recursos humanos essa frase ficou famosíssima na história da literatura é frequentemente citada eu aconselho mas não deve se esquecer daquilo que muitas vezes eu te disse você precisa conhecer do modo correto os contrastes primeiramente como tal e depois como polo a oportunidade pronto então aí pessoal aqui tem um negócio importantíssimo o mestre da música que é um sujeito sábio sapientíssimo e que está mais ou menos orientando esse menino que está começando a crescer em Castalha diz assim olha a nossa primeira missão é primeiro entender os contrastes com polos quer dizer homem e mulher são dois contrastes são dois polos mas depois que você os conhece e os entende é preciso entender do que é que eles se unificam não é a ideia é um conceito esse é um conceito fundamentalmente chinês a ideia de que INC que é o princípio feminino passivo e que o INC que é o princípio masculino passivo estão unificados de alguma maneira é o significado esotérico não o significado simbólico número 3 quando você vê o Mário Ferreira dos Santos quer dizer as coisas que estão em polaridade unificam-se necessariamente numa terceira é isso é isso que está querendo o mestre dizer para o menino que é preciso compreender primeiro os polos contrastivos depois você entender onde é que eles se unificam de que mora não é então o mestre está dando sabedoria para o mestre por a base como certa conveniência reivindica atingir o ensinamento genuíno e válido ou do mestre existe a verdade meu caro mas o ensinamento que desejas absoluto perfeito único ensino que conduz a sabedoria esse não existe não está indo contra a própria ideia da Castalha porque no fundo o que Castalha quer fazer é isso no entanto esse mestre magíster aqui esse mestre ele de alguma maneira não acredita nisso ele não acha que seja possível desenvolver uma metodologia de interpretação simbólica do mundo perfeita ou seja o conhecimento da estrutura fundamental de todas as coisas porque isso seria uma coisa privativa de Deus então ele está indo aqui nesse momento com isso contra as próprias concepções castálicas o próprio sentido da concepção castálica e esse mestre aqui será de certa maneira um pouco alternativo em relação a linha oficial que conduz as coisas em Castalha vocês verão depois tu não deves admirar a um ensinamento perfeito mas ao aperfeiçoamento que te prove a divindade está dentro de ti e não em conceitos e livros a verdade é vivida e não ensinada teoricamente depare-te para as outras dias da séria estou vendo que elas já principiaram CELA SILVESTRE em CELA SILVESTRE como nas outras escolas o jogo de contas de vida não faz parte do ensino oficial e do bibliotório mas no seu estudo privado os alunos vendiam-se quase principalmente a ele na escola fica a sede de Magister Kut a praça decorriam os jogos solenes e o gigantesco arquivo de jogo a escola abrigada no último governo de Cisterciência só tinha 60 alunos era a menor das escolas castálicas e dela tinham saído todos os mestres no João Trascão desse livro o diretor é Otis Bindem um homem original e um tanto temido José Certo dedica-se à prática da meditação afeiçoa-se a um colega Carlos Ferramonte e concentra-se na música desprezando todo o resto incluindo o jogo das contas de vidro Leibniz, Kant e os românticos dentre os quais Hegel foi o que mais da peru nessa altura o narrador nos apresenta Pedro Designói um aluno ouvinte aluno ouvinte é estudante que frequenta a escola sem a intenção de permanecer para sempre na província pedagógica nem dentro da altura a ordem os alunos ouvintes voltavam ao mundo após o mudança do estudo em castálico um aluno ouvinte é alguém que não é digamos que não tem vocação é como se fosse um menino que fosse ao seminário só para assistir a aula mas não está direcionado para ser padre entendeu? isso é um aluno ouvinte e esse Plínio desse senhor é uma personagem importantíssima presta atenção nele porque ele é uma espécie de contraparte contraparte conflituoso do próprio José Cervo no Plínio desse senhor e o desse senhor significa do senhor portanto aí também um sentido associado a Cervo no próprio nome do Plínio desse senhor que é o contraparte do José Cervo vamos ver aqui os livros do nosso Plínio desse senhor status tradicionalmente conceito de suas filhas e famílias ilustres da antiga bandeja da região Plínio era um estudante muito dotado mas preocupado de diretoria por declarar em voz alta e espírito combativo suas opiniões francamente profanas contrárias a Ziz Castalho o Plínio é um homem do mundo é um sujeito que está lá só para dar uma morezinha mas ele pertence ao mundo ele vai ser advogado vai casar lá com uma moça que já está meio escolhida o pai dele é um político ele vai estar de barreira política é o contrário do José Cervo cuja existência está voltada para uma vida de contemplação meditação e de compreensão simbólica do mundo são vidas absolutamente diferentes uma do outro contrastivamente ao ponto de ser uma contrária da outra embora em alguns pontos fossem o oposto do outro José Cervo da vida castalho que é uma coisa que é uma coisa interessante ele chega a dar razão ao Plínio quando o Plínio diz que alguma coisa na Kim Castalha não é boa ele não sabe muito bem o que é e se é de azar disso mas de alguma maneira ele concorda com as críticas que o Plínio faz a ele Plínio sabe dizer coisas espantosas e desencorajantes por exemplo o jogo dos anelores é um retorno na época folhetinesca um simples brinquedo irresponsável com letras e que dissolvemos a linguagem das artes e das ciências ele consiste apenas em as suas funções de ideias e analogias ou então a prova de nenhum valor de toda a nossa informação intelectual e moral é a nossa resignada e produtividade nós analisamos por exemplo diz ele as regras e técnicas dos diferentes estilos e épocas da música e não criamos uma música nova de fato há muito Castalha de abdicado da criação limitando sempre a interpretação e isso é bem importante viu em Castalha não há construção de música não há compositores há apenas intérpretes e ele então dá uma certa razão ao Plínio nisso que há ali alguma coisa em que esse Plínio diz parece que no estado é todo errado ele no entanto quer defesa contra o Plínio porque o Plínio é uma espécie de orador popular e fica na hora do recreio nos momentos em que se encontra com os outros envenenando o espírito geral assim vocês são uns trouxas mesmo de ficar aqui o que vocês estão fazendo aqui isso aqui é uma besteira entendeu é com aquela conversa de quem está no mundo e que acha que aquele negócio é bobagem e o José Servo está incomodado porque isso desestabiliza a ele próprio para começar por isso que ele escreveu essa carta para o seu digamos o seu mentor que é o mestre da música pedindo ajuda o que ele faz nessas circunstâncias lemos e comentamos pindar ao guete envergonhamos de escrever versos são censuras que não possam e não são as mais graves que nos magoam o pior é quando ele diz que nós castálicos levamos uma vida de passarinhos domesticados sem ganhar nosso próprio bom sem conhecer a necessidade e a luta pela vida sem conhecer nem ter que saber daquela parte da humanidade cujo trabalho e cujo pobreza é a base da nossa existência luxuosa é o professor universitário e o governo que vive as custas do erário não é isso? quer dizer ele é pago pelos digamos pelos contribuintes e aí então como é que faz isso? quer dizer ele acusa castalha de ser uma coisa absolutamente irreal quer dizer é um negócio financiado pelo orçamento pelo Estado e que ninguém trabalha lá é verdade porque no contexto universitário você tem ainda aulas públicas mas aqui não são pessoas que vivem para entender as coisas financiadas muito modestamente porque eles são modestos são humildes eles não têm uma vida econômica relevante eles não economizam tudo mesmo assim é uma digamos assim um comentário que tem um certo sentido em cada momento esse que o Plínio faz de modo debochado vamos ver o que faz então o nosso herói José Cervo com isso sob a orientação do mestre José Cervo aproxima de que Plínio encarregado de defender castalha contra suas críticas tornando-se propositadamente publicamente antagonista do colega ou o mestre diz assim então faz o seguinte você agora adiante vai sempre rebater o que ele diz vai se transformar assim no contraponto ao Plínio foi iniciada uma maratona de debates na escola as discussões entre os dois adversários amigos em breve se tornaram cérebro e de todos ocorriam a obvieza porque embora fossem adversários eles não tinham uma relação de inimizade tinham assim um certo compadril para reforçar a resistência de Cervo um adversário com malícia no mundo exterior o mestre da música citando sobre a minha experiência relata o discípulo às vezes em que vejou o camponês e seu orado e o par amoroso o prepúscuo quer dizer a vida amorosa que eles não têm porque eles são filipatários em que eles nos parecem viver com enorme naturalidade com prédios e felizes e porque nada sabemos de suas necessidades por isso que os cartálicos às vezes têm essa ideia aquela história do sujeito estar na praia e ver assim um iate assim navegando e falar assim ai como eu queria estar naquele iate nesse momento daí o sujeito lá no iate vê você na praia e fala assim ai como eu queria estar naquela praia nesse momento é sempre assim que funcionam as coisas ninguém sempre inveja o outro porque não tem ideia do tamanho do calo que o outro tem no dedão é mais ou menos esse é o problema dentro da ocasião procurando um conselheiro o mestre havia ouvido de um velho sujeito original a habilidade do iogue que seu erro estava em trabalhar demais e meditar de menos o mestre conselho a José servo a meditar todos os grandes homens da história todos aqueles que realmente foram sabiam meditar ou conheciam inconscientemente o caminho onde nos leva a meditação para Hermann Hess meditação é a ordenação do indivíduo se você for levar só uma ideia desse curso para a sua vida leva essa por favor porque isso é uma definição maravilhosa que seja meditação meditação é um exercício pelo qual você descobre o seu verdadeiro lugar você está achando que é de mais ou de menos então você quando faz medita um pouquinho e começa a meditar você acaba descobrindo qual é o seu verdadeiro tamanho e isso é uma coisa de uma capacidade de gerar saúde mental imensa é melhor de todas as definições de meditação que eu conheço é uma beleza de definição essa José Certo percebeu que o mestre da música um semideus também havia tido de virtude e pode ser desejado está vendo quer dizer aquele que é um semideus para ele também teve a mesma vida de dúvidas que ele teve também passou pelas mesmas angústias essa humanização do Deus transforma menor diminui a angústia da criatura como é o caso de Jesus Cristo Jesus Cristo transformou-se na nossa situação a nossa angústia de criatura diminui a partir da experiência cristã imensamente porque Deus também veio passar pelo mesmo processo que nós passamos aqui e não fazem conosco as mesmas barbaridades que fizeram de modo geral com ele uma meditação José Cera Crise seu antagonista por sua vez também provide e envia a carta certa confessando seu desejo permanecer em Castalha e entrar na ordem que o encanta e atrai com a própria felicidade no entanto com a partida de crime após quatro anos de curso em Castalha José Cera perde consequentemente uma função de educação em Castalha e faz-se dedicar mais a de algum ponto do livro anos de estudo é um documento que o tradutor aqui desse livro chamou de Curriculum Vick é uma espécie de resenha biográfica quem entende disso tudo aqui é a Constância porque a Constância está estudando isso que é o processo de biografizar a vida da gente é um dos maiores meios de você fazer um autoconhecimento e é por exemplo a principal condição para você poder ter vida filosófica é você ser capaz de contar a própria história sinceramente para você mesmo ponto você for capaz de ser sincero não é para contar com os outros não não é aquele negócio de avaliação lateral superou não tem nada disso a pessoa para poder ter uma vida intelectualmente capaz é preciso ser capaz de contar para você mesmo a sua verdadeira história fazer a própria biografia é isso que se imaginava que as pessoas conseguissem com essa metodologia obrigatória para todo mundo fazer em voz alta por descrito lá a gente não sabe não é essa também é ah não pode ser como você quiser não não pode ser é a ideia do diário o diário tem não mas nesse caso a gente só pensar pode ser de qualquer jeito agora reparem que é esse o sentido pedagógico do diário quando eu era consultor de empresas eu tinha um diário eu todo dia fazia um diário eu chegava depois de uma consultoria no hotel e escrevia um relatório para mim e tudo que tinha acontecido fazendo sobre o trabalho esse não é não não esse não mas esse exemplo era do trabalho eu não conseguia passar fazer nem terminar nem um dia sem fazer uma meditação sobre o que havia acontecido no contexto da consultoria e isso pode ser estendido para a vida onde é melhor o sentido do diário que ninguém mais faz diário é uma coisa maravilhosa o diário tem um poder de gerar uma saúde mental extraordinária a pessoa não faz mais isso mas as meninas tinham uns diários que tinham uns cadeadinhos pequenininhos que elas fechavam mas quando o diário passou a ser simplesmente uma espécie de resumo de confidência quer dizer a sua melhor amiga aí ele passa a funcionar porque você transforma aquilo apenas em um repositório de segredinhos mas não é esse o sentido do diário o diário é para você fazer uma reflexão da sua própria vida esse é o sentido do diário é o sentido disso aqui o rei com o dito os iniciantes como cérebro precisavam localizar sua biografia numa época qualquer como por exemplo na era de périfes numa das biografias de cérebro o rapaz passa de teólogo suave envolvido com o movimento que é a vida de Hermann Hesse quer dizer aqui tem uma comitação autobiográfica movimento protestante do século XVIII que consiste em considerar a prática religiosa do pequenos ciclos de meditação e oração colégia a pietatis o nome disso colégia a pietatis cada ciclo verde chama-se colégia a pietatis que é uma influência importante em Hermann Hesse compreendido e súbito vindo a linguagem ou pelo menos o espírito do jogo dos anelórios de fato tudo tem significado total cada símbolo ou combinação de símbolos não conduz indiferentemente a liu ou a colar não leva a exemplos experiências prontos isolados mas ao seu ao mistério cósmico e ao seu íntimo a sabedoria cordial cada mudança do som maior para o menor do mencionado cada metamorfose de um mito ou de um culto cada formulação clássica artística e o que eu conheci então fluminantemente nada mais é senão um caminho direto ao interior do mistério cósmico onde na oscilação das pirárias do exalar entre a terra entre Yin e Yang o ato sagrado se realiza para nós mas agora pela primeira vez eu ouvi a própria voz anterior do jogo seu sentido me havia atingido e compenetrado e desse momento em diante eu fiquei vendo firmemente que esse jogo o resto é realmente uma língua sacra uma santa divina linguagem durante esses anos de estudo o certo trata de temas variados acumulando conhecimento ao mesmo tempo equivocê entre uma espécie de destino uma predestinação para a guia e representante faz o possível para se subtrair a esse destino que é nosso ele está resistindo ele não quer ser isso ele não quer assumir um destino que parece que está sendo imposto um destino de ser líder daquele grupo chamado jogadores da velória de ser liderado de alguma maneira castar ele não quer isso sentia dentro de vão o preço da responsabilidade que já sentia diante de seus colegas de sala silvestre quase dedicado a uma admiração entusiástica e que ele evitava e sentiu principalmente com relação ao mesmo nada regular que instintivamente Cervo sabia ser capaz de se atirar ao ponto dele Cervo procurava reconhecimento e contemplação enquanto que o destino queria empurrar para a frente e para a vida pública contrastivamente Cervo percebe que para o nariz dos jogadores o jogo das contas de vidro era apenas uma engenhosa escenografia praticada como um esporte intelectual ou um desafio à missão por causa disso José Cervo procurava lugares onde podia ficar sozinho como a moita de bombo onde fazia seus estudos de instino e sobre orientação do irmão que Guaraná fosse chinês a tudo mesmo fisicamente aonde se assemelhava aqui já a inclusão clara do orientalismo que é taoísmo e Xin é um livro sagrado do taoísmo que é digamos uma religião esotérica chinesa ela faz par com o compulsionismo o compulsionismo é moral de uso prático e o taoísmo é iniciático é um taoísmo só para quem sabe interpretá-lo e o compulsionismo é uma religião prática de natureza moral e ele aprenderá então elementos de taoísmo com esse tal de irmão mais velho aqui e irá então incorporar a sua vida ao oriente ele é um peregrino do oriente também como esse diz a quem ele identificou não é isso o próprio livro o irmão mais velho que tinha a fama de louco fazia a leitura do oraco e o Xin manipulando valetas e a equilégia que é o mágico e aqui nesse momento a gente deixa um pouquinho lá o José Servo estudando o Xin e vai dar ele 20 minutos no máximo 15 para a gente para ir aprender chinesa e tomamos um café não esticamos as pernas voltamos em harmonia total com o próprio conceito de cidade indicatória aos peregrinos do oriente e com o fato de que Rema essa em geral faz esse esforço de sincretismo cultural entre o ocidente e o oriente esse sincretismo que nem sempre é possível por exemplo André Mauro escreveu um livro muito famoso chamado La Tentación de Occidão A Tentação do Ocidente é um livro no estilo epistolar quer dizer você tem basicamente uma troca de cartas entre quem? entre duas pessoas entre um professor francês que está morando na China e um chinês que mora na França e eles estão falando cada um dos seus dois países e há aí a ideia do enfim o conteúdo do livro é que há uma espécie de compatibilidade fundamental entre o ocidente e o oriente mas Herman Hesse acha que isso não há porque ele está sempre operando digamos assim numa esfera simbólica simbolicamente os pobres devem ser a mesma coisa devem ser iguais e é por isso que ele procura fazer esse sincretismo simbolicamente e não culturalmente é isso que faz Herman Hesse aí deixamos aqui no intervalo o Herman Hesse o melhor o José Sérgio estudando no instinto para ver o que acontece vamos lá então estamos aí na metade da página mais ou menos posteriormente José Sérgio se exprimiu sobre o também sim todos descobriram e todos encontrados posteriormente metade da página posteriormente José Sérgio se exprimiu sobre os dias passados na noite de Bambu não só como uma época de enorme felicidade mas também como princípio do seu despertar e aliás daquilo contingente ele usou cada vez com mais frequência a expressão do despertar com significado semelhante mas não ele foi igual ao que impressar a ideia do outro o Július Evola escreveu um livro magnífico sobre o budismo o melhor livro sobre o budismo que eu li do Július Evola chama-se a doutrina do despertar é o conceito de despertar e o budismo budista portanto é mais um elemento orientalista Július Evola Július Július que é um vitor italiano Evola como a gente fala é D-O-L-A Evola você vê chama-se a doutrina do despertar define o budismo como seu início como uma doutrina do despertar o conceito do despertar é o conceito orientalista que está sempre presente em Herma Ressa é difícil acho que eu nem se sente porque a minha edição é em inglês muito nova é de crer que a expressão despertar significasse o respectivo conhecimento de si próprio e do posto que ele ocupava dentro da organização cansaia e na sociedade mas quer nos parecer que esse significado é se transformando fazendo com que certo desde o princípio do despertar adquirisse cada vez mais sentimento de sua posição e de seu destino especial e único ao passo que os conceitos e as categorias usam a área de ele a vida comum e da Castalho em especial e os que foram cada vez mais relativos apesar de haver opiniões fora de Castalho que joga na atividade de uma de dois arrogantes cuja concepção vivida de um passado de uma brincadeira um frutífero egoísmo de espírito acerga o contrato de parecer se o jogo era realmente o máximo que Castalho podia oferecer se valia a pena dedicar sua vida a ele Madrão é um preguiçoso é que apesar de ser adocida profundando nos mistérios cada vez mais profundos das regras e possibilidades do jogo e familiarizar-se com os policromos labirintos do arquivo e o complexo mundo interior do simbolismo do jogo suas dúvidas não tinham desaparecido de todo e eles já tinham adquirido a experiência de que a fé e a dúvida são inseparáveis uma determina a outra como inspirar e inspirar com seus progressos e todos os domínios do microcópio do jogo naturalmente sua visão e sua sensibilidade para tudo o mágico do jogo veio crescer os sentimentos do livro de José Céu aparentemente aspirado ao poder em prol do bem para mais tarde se transar em processos entregados por esse mesmo poder amando o poder pelo poder cada vez mais Céu deveria haver um erudito isolado e daí a importância do jogo seria o jogo o que ele mais levava a existir? esse cérebro jogo havia começado há muitas gerações como uma espécie de substitutiva da arte e pelo menos o que eu ia estava incrível transformar-se para as inteligências altamente envolvidas em uma espécie de religião com a possibilidade de concentrar-se de elevar-se e ter sentimento do negócio desse porém que se travava em Céu uma velha luta entre a estética e a ética você prepara que o José Céu há uma dúvida há uma série de perguntas que ele no fundo está fazendo ele está crescendo rapidamente na hierarquia de Cascálida no entanto ele tem alguma dúvida alguma coisa nesse José Céu é resistente à própria ideia de Cascálida a ideia de que talvez o vestido ao salto lembra do salto a ideia de que talvez o frio tenha razão em algumas das suas críticas esse poder que ele vai obtendo que não me parece um poder que ele gostaria de ter enfim ele é um ascendente na hierarquia de Cascálida mas ao longo do tempo é alguém que não está sendo convencido de que Cascálida é a fórmula certa preparada ele está portanto se debatendo espiritualmente com relação a isso mas que não aceita os poderes também para mim esse é um problema não é? ele já não aceitou antes o nobre da época do Curenti que mais acusava dessa hipocrisia essa busca da idade ele estava no mundo que era aquilo que começou a ter essa diferença só que isso é 200 anos antes ele indicava o passado que agora são 2,5 anos mas lá também ficou começando aquele sonho é isso dela por exemplo ele tem dúvidas e tem incerteza sobre ser Ciccara Castalha não encanto não obstante ele está todo dia crescendo mais na hierarquia da própria Castalha mas não é isso que você coloca não é isso é uma opção de coisas ao mesmo tempo não é uma única coisa ele tem dúvidas sobre o próprio conceito da ideia eu lembro que o seu professor de música que é o mestre que orienta falou assim olha você não deve procurar tanto uma fórmula de perfeição para compreender o mundo deve ter alguma coisa mais importante que isso ele tem todos os tipos de dúvidas esse de José Certo ele está cozinhando ao longo dessa subida ele está subindo muito rápido reparem que no João quando tem coisas interessantes na primeira parte Certa noite Certo reencontra a trilha de Sinhon agora no mundo a caminho de uma brilhante caira por lá lembro do trilha aquele com que ele duelava o trilha comenta risco de Castalha desativada pela proteção metais de qualquer modo apesar da poderta exigência de Castalha quanto a crema virial ela custa um país novela sobre o dinheiro por ano uma conversa fria e formal como se ela estivesse se distanciado do anime o Pelino foi para o mundo agora ele vive no mundo enquanto o outro continua lá naquele ambiente artificial de Castalha o mestre do jogo naquela época era Tomás é uma dica fundamental que vocês entenderam sério de personagem muito viajado e elegante e espírito conciliador o magistrado convida a ajuda do sério a visitá-lo o sério ficou admirado com o convite e ainda mais contribuído do auxílio para estudar a proposta de um agregista mandando as inúmeras propostas que têm que ser submetidas ao exame de direção superior do jogo o sério é um aluno muito jovem ainda ele não tem nada ele é apenas um aluno e o mestre do jogo é a mais importante autoridade o convida para trabalhar com ele é uma coisa muito honrosa uma coisa muito importante como ministro o sério do médico geralmente durante duas semanas os poucos sérios percebem que na verdade se santa está no final o mestre sugera certo que ele faça disposição da ordem com a seguida advertência se que só as minhas palavras não poderão poderá pedir isso mas não entremos o pedido devemos filosofar só com os meios legítimos para o perfeito da filosofia o nosso jogo não é nem filosofia nem religião é um discípulo especial e no seu caráter é a excelência áreas é uma arte jurídica nós faremos mais progresso enfeitando esse fato do que percebemos só depois de centenas de sucessos José César o ministro na ordem com a cerimônia síntese em que se tampou o produto de um coral livado quanto é o fato com o relogê o mesmo momento da concentradoria por delícia e o velho mérito da música como primeira missão José César o agora membro da ordem tem vir ao congresso dos beneditinos como um objetivo tratava-se da seguinte proposta o congresso dos beneditinos com o cheiro de Santa Maria uma das instituições vocacionais mais antigas do país que mantinha com o castalho em relação a amizade e anúncios de ciência dedicavam ao jovem os anelórios pediram que lhe mandasse por algum tempo um professor de ordem para um curso de introdução ao jogo e também para incentivar o trabalho com os jogadores mais adiantados do governo sendo a escolha de uma de externa e traídos por os adversários por essa relação da ordem e examinando os anelórios e examinando e apresentaram sua atenção na ordem o examinou quando pediu a ajuda dele para aquela empreitada analisar lá o tal do pedido do organista lembra você lembra que em 2200 quando acontece isso as únicas linhas culturais que eles testaram foram a igreja católica e a castagem portanto o que agora ele fará é uma espécie de incumbência diplomática de visitar a linha eleitoral a outra linha que sobrou lá nesse convento dos velhinhos e filhos onde ele será profundamente influenciado repare duas ordens como no episódio da primeira vez do mestre da música José Sérgio não imaginava que ele estava mais um exercício que faz para elevar a nossa verdadeira aqui antes de viajar Sérgio é destruído no desmatamento político como o ministério do interior como o ministério do alto sobre as regras e condutas de volta à ordem inferior a missão de Sérgio é ordenar informações no interesse da nossa ordem de castagem sem que o rapaz precisa ser de fiel e agir contra a sua consciência mas se partire o certo é o livro dos metamorfotes o livro dos metamorfotes é outro modo para o estilo é de modo geral o livro das mutações outra tradução não é uma coisa onde depara-se com o sinal livre que significa opererismo acompanhado do conceito não é um conceito é um oráculo depois eu vou botar o oráculo aqui do oráculo obter resultado com significâncias é de montagem e persistência para o teregrino a última conversa de Sérgio sobre quem serve esse infância significativo o jovem melo dode o dito sobre o fato ele percebeu que o rapaz desse poder de orientação e do entanto do jogo pertencem basicamente a toda professora educadora você não tem ideia de quando eu considero isso que está dito a mim eu quando digo para vocês uma coisa eu digo com uma enorme sentido de responsabilidade porque eu acho que isso é uma tarefa de quem está dando aula a ideia de que você é responsável pelo que os outros podem mentalmente entender das coisas não parece que a primeira condição psicológica é para que você possa ser um professor decente não digo nem bom porque bom ou mal professor também é uma questão de talento e método mas eu digo do seu ponto de vista moral a condição mínima de honestidade intelectual é essa que o professor de fato precisa acreditar naquilo que está contando para as pessoas tem que ter essa noção de responsabilidade sobre o que está dizendo que está claro aqui dito aqui pelo próprio José Sérgio como sendo um dos aprendizados que ele fez aí nesse processo continuamos por favor o convento roxia de santanaria havia dado grandes contribuições para a escola do ocidente com relação a castalha o convento conservou sua expectativa demonstrando mesmo certo desagrado talvez em relação aos diretivos de novo relativo da questão era a primeira vez que castalha que o convento que o convento de novo de novo da elite por tempo determinado servem tratado com muito respeito e se impressiona com a lente tão respeitosa com que toda a lente do homem não é nada como o seu estagio aparece sem objetivo consulta e por alguma gestitude pediu só uma gestitude descreve pedindo que pareça despor de menos ósseos do que o seu suspedente não é uma 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 aos poucos os necessários começam a desconfiar de que havia se mandado alimento estar ensinado e estar entendido de fato justamente quando ele julgou ter percebido isso foi autoridade empolgando matura e surdo e consequentemente só apesar dos encantos de avantagem de seu contorno que ele ganha por ver sua permanência ligera a alimentação do negre no convém no chico de santonaria José Sérgio encontrou o homem que concebou toda a equilíbrio morbrada e respeitou o só comparado ao que ele ficou o velho médico da música o padre Yá Luz clara nação Yá Luz do importante historiador e filósofo do juízo o seus aposentos onde eu chegar escuta um bocão nacional de Fússio para o padre Yá Luz Castalho e sua ordem passavam de alimentação dos convidados cristãs e em comunitação sacrílica já que o ave Castalho não tinha fundamento nem uma religião nem Deus ou igreja Então embora tenha só dado apenas duas coisas que a igreja católica e Castalho ou o padre Yá que era uma pessoa importante ali naquele convento e Castalho é só uma brincadeira aquilo lá não tem valor nenhum é apenas um divertimento de homens adultos mas que não tem nenhum sentido além disso o velho padre comenta os antigos cismos protestantes e em certa medida elogia algum de seus aspectos e líderes sobretudo João Bras do Irmão ele quer dizer o seguinte que esse negócio da Castalho é apenas um marxismo como é o luteranismo do cristianismo do catolicismo e começa uma conversa toda antiga cismos protestantes meu canal do Edwinil é um dos criadores do movimento criatista ao saber que Sérgio conhecia o padre escravo talvez seja mais estranho que se protestante o suado tinha conseguido adversar quase ao mesmo tempo com padre Benito e um jogador da geológica sábio Sérgio diz que considera bem que um dos precursores maiorais secretos no outro jogo porque antes de seus estudos bíblicos Benito havia tentado coordenar e resumir o nesse contese todo o estabele de sua época uma época que esse nome de candência liberação sempre isso foi o jogo de tal hora que não faz suas conversas nos vezes se estendiam transformando em verdadeiras discussões ataques e justificações e no começo foi o padre e átomos quem se mostrou amado e cresceu quanto mais não é interessante isso ou seja aquilo lá que parecia tão inteligente ao Castalho que parece aos olhos do padre Biritino apenas uma brincadeira uma espécie de viver como se diz em talento uma espécie de jogo como de vez da banca imobiliária você fica jogando o louco das contas de vida e que isso no ponto está dissociado de alguma coisa tem uma autonomia que é justamente o seu mal não é isso pois não é que o Paulo é que você nos olhos da espiritualidade intelectual externa e está precisando usar uma crítica o Castalha é um fenômeno ocidental não é um fenômeno oriental é ocidental só tem no ocidente é recriado entre a França e a Alemanha diretamente ocidental não é ele está fazendo na verdade está colocando na nossa cabeça quinta dúvidas será que esse negócio não é afinal de contas apenas uma brincadeira fútil essa vida voltada para a vitrária sim a simbologia geral de todas as coisas será que isso não tem não é apenas uma espécie de dentro do sentido fundamental das coisas é isso que eu quero estar duvidando de estar atrás isso que sempre se fez os filófos da história sempre fizeram nisso a ideia de que a história pode ser explica por formas como por exemplo Augusto Conte tem uma forma como por exemplo Karl Marx tem uma forma como por exemplo Rieger tem uma forma essas são as três filosofias da história mais fortes digamos assim essa ideia de que a história pode ser encapsulada no modelo matemático simbolicamente compreensível na verdade diz ele pariáticos a história é uma coisa aberta e portanto você não sabe o que Deus vai fazer logo a possibilidade da história ser incompreensível é altíssima porque como a história não acabou ainda como é que você vai poder como é que você acha que pode simbolizar a história de um modo definitivo não dá a história está sempre aberta porque a vontade de Deus continua funcionando e ela pode simplesmente destruir todas as possibilidades todas as tendências que você possa ver nela para que nós pudéssemos ter uma filosofia da história que funcionasse de verdade seria necessário que nós tivéssemos conhecimento de toda a estrutura da linha histórica ou seja nós conhecêssemos o fim do mundo como nós estamos na história com um período muito pequeno a nossa entrada nela acontece num conceito e desaconteste dali a 70 80 90 anos há algumas pessoas um pouco mais de que modo que nós podemos afirmar conhecermos a estrutura fundamental da história é isso que o Pariápico está dizendo para o cartálogo como o José Sérgio que tende a tentar consumar a história também numa forma simbólica é isso que ele diz que isso não pode ser ter ele está dizendo na verdade que há uma imperfeição na linha histórica que talvez não seja nunca que nunca possa ser simbolizada de modo harmônico feito o contorento de perfeição e perfeição automaticamente vem à cabeça a Catedral de Chacro que é uma das coisas mais bonitas que você pode saber que fica perto de Paris e que tem duas torres desiguais a desigualdade das torres da Catedral de Chacro é o maior de todos os feitos góticos me parece do Mediel para mostrar que junto com a absoluta simetria é possível também de uma total assimetria caótica porque essas coisas nunca podem ser evitadas ao sentido que se mora da Catedral de Chacro Continuando mas como é possível evocar essa história sem introduzir de modo indeterminado isso te encontrou o Gatia a Catedral de Chacro e a Catedral de Chacro a Catedral de Chacro e a Catedral de Chacro portanto a ideia de aprisionar a história de um modelo pré-concebido de copos mensuais fica essa coisa ridícula que até mesmo tem que explicar as relações sexuais pela lógica marxista se você for marxista se você for um pontiano positivista você vai explicar a vida sexual pelos critérios positivistas se você for um sei o que entenderam como o mundo fica ridículo desse jeito todas as vezes que você cria um modelo que é afinal de contas uma leitura simbólica do mundo você faz o que você aí é obrigado a explicar todo mundo a partir daquilo e fará as conclusões mais descabidas e ridículas que alguém pode aparecer olha a grande obra filosófica política que explica isso aqui que é a obra fundamental para que se interessa de filosofia política é a obra do Eric Puglin escreveu entre outras coisas uma série de livros chamada Order and History Ordem e História em que ele faz toda essa análise dos diversos estudiosos da história todos os seus todos os seus enganos terríveis todas as desgraças que acabaram adivindo desses enganos é uma obra maravilhosa e magnífica está sempre lançada no Brasil aos poucos pela realização em São Paulo Ordem e História a diversos volumes tem um sobre o mundo romano um sobre o mundo grego um sobre eu tenho um jornal Israel a revelação sobre a cultura judaica nisso ou seja a compreensão da história é uma compreensão que se signa porque a história não acabou como é que você pode afirmar alguma coisa sobre alguma coisa que está ainda em curso você não pode afirmar quem ganhou o jogo quando há o afeto final só que o afeto final dessa desgraça chamada história não vem nunca mas quando o anatomista só vê o seu próprio esquema desprezando a realidade individual única do seu objeto não passa que o castalho um jogador que está entregando a matemática menos apropriada do que o diante mas o mito que quem estuda a história pode ter crescido o antigo como o ventre quando ele organiza a sua violência espírita e o método e o ensino não deve nem dizer que a história é incompreensível verdade a realidade é a originalidade de um homem quem chegou ao máximo nesse engano nesse erro é Hegel o modelo Hegelian é de todos o mais sofisticado ele dará a vida depois o modelo mais difícil mas Hegel é o maior de todos os confusos nessa história nenhum outro pesquisador foi capaz de tão bem não entender nada entendeu Hegel é o sujeito que melhor não entendeu o problema entendeu é o sujeito que faz a maior confusão relativa de tudo Hegel que é alguém que certamente que remanessa não gosta nenhum exatamente escuta o nome senhor Estudar a história meu caro não é uma brincadeira nem uma ocultação infantil e irresponsável Estudar a história requer conhecimento breve e que conheça o estudo que se almeja algo impossível de atingir Todavia necessário e importantíssimo Estudar a história significa integrar-se ao caos conservando a criança na ordem e no sentido Olha que genial isso pessoal integrar-se ao caos porque a história é caos mas ao mesmo tempo você precisa acreditar que alguma ordem há porque as coisas têm que estar unificadas no lugar o problema é que essa ordem é uma ordem tão distante de você e tão inacessível que talvez ela seja não alcançada mas deve haver alguma inteligência por trás das coisas em última análise mas isso como essa inteligência organizou é que você não sabe não adianta você dizer como o Augusto Conte que tem lá a fase mítica depois tem a fase metafísica e agora tem a fase positiva porque isso é uma simplificação ridícula não dá para você acreditar nenhum nisso é bobagem é seu ponto de vista filosófico uma infantilidade total portanto é isso que ele está dizendo quer dizer é uma tensão extraordinária entre a necessidade de haver algum sentido e ao mesmo tempo a incompreensibilidade geral das coisas você não consegue viver dessa tensão você não será um bom historiador o que ele quer dizer é que Castalho ao tentar simbolizar tudo vai tentar simbolizar a história e vai tentar prender a história dentro de algum símbolo e é isso que não dá para fazer as exceções que se fazem com essa história são muito importantes muito interessantes é uma tarefa muito séria na fase talvez mesmo não quero citar a Santa Mara da Igreja para nós crentes ela está acima de qualquer discussão eu falo em congregações como as do beneditivo dos dominicanos das artes genuítas etc eles chegaram muitos séculos e após todos esses séculos eu gostaria de ter pensado muito diferente sobre a evolução evolução adaptação e domínio eu queria conservar os contatos sua voz suas atitudes sua alma individual esse é maravilhoso o fenômeno mais contado e respeitado da história por que que isso ficou como é que isso sobrevive há alguma coisa que sobrevive por que que isso é assim ninguém explica mas isso é incrívelmente importante com o passar do tempo José Cére está se dedicando a vida incompleta um dos pequenos grupos de estudantes do jogo das contas de vida a amizade de Cére do Cunhado causou o fato mais importante daquela louca que está aqui o próprio Patrick passou a considerar possível a amizade e a aliança futura dessas duas obras e lidar são os semelhantes o governador da obra se não consegue nos informar se já recebe o nosso cristão esse foi o caso em que grau e aqui há uma ironia de uma piada que inverte nisso no fundo o que Herman Ré está dizendo é que ele propõe o cristão agora exatamente de que grau em que grau o Iápobus faz a conversão do José Cére mas que é a conversão do Herman Ré só que ele não anuncia isso porque ele não é não é alguém que anunciaria isso mas aqui há uma espéria ironia profunda na própria na própria situação do próprio Herman Ré a missão José Cére fica no convênuo durante dois anos tinha 37 anos chega a hora para voltar a céu a Silvestre na despedida o sentiu o ponto para o Iápobus a visita agora e o subjetivo quando ele chegar ao seu destino o jovem cantado não disse que ele não de cor no velho médico da música agora ele canta a música ele diz ouve dizer que tu te transformaste em um espécie de diplomata com o velho que você pertença não é uma ainda tradição na verdade mas parece que está descrito contigo pode tentar o que quiser sobre isso mas acaso tu não me deixares levar pela verdade que deveria permanecer para sempre nessa profissão e você também José achei terenho apanhado de sempre que eu tenho direito de fazer não me perguntes nada não tiveria nenhuma palavra mais do lado dele o velho mestre ele está dizendo cuidado eu tenho que pegar você e eu tenho que botar você num esquema vão te aprisionar na burocracia veja lá o que vai fazer adverte o aluno o mestre já está aposentado à tortura e adverte o aluno contra os perigos daquela situação esse era o plano Castalha queria ter relações diplomáticas com Roma no sentido não da palavra não do sentido da palavra Castalha não é um país Castalha é uma entidade uma instituição dentro de um país mas Castalha é como se a maçonaria tivesse que ele conversa numa conversa com o ativista entendeu? nesse sentido e o mestre que nós continuamos não só falam de falar com o desfazido dela dizendo que agora chegarem no verso histórico ou estaram bem próximo e construírem um aponte do urbanismo que separava a Roma da ordem dos futuros perigos dessas duas instituições que tiveram sem dúvidas dos indivíduos comuns que participarem do mesmo destino e seriam aliados no caso certo lembrando que o conselho do becano desconfia é pela Roma que me querem voltar talvez para sempre planejando existir a iniciativa de fato os membros altos da ordem decidiu-se aliar todos como intermediários na negociação a nova missão de cérebro votaram no vento como interpaliar os outros altos ajudar faz o que? a estabelecer um diálogo diplomático entre Castalha e o Vaticano Roma a gente fala nunca aqui em Vaticano mas em Roma de volta o homem não pode ser portanto uma entidade perfeita não é isso que o Jacob está dizendo que o homem tem dentro de si os dois componentes de conflito portanto o que faz Castalha de errado segundo a concepção aqui do padre é a partir de uma pressuposição de perfeição humana que não pode existir olha que importante esse pedaço pessoal depois a gente vai entender dentro o que significa posso conhecer o Castalho um gênero único uma caça uma alternativa particular e artificial do futuro vocês não conhecem os seres humanos está dizendo o padre aflito confessa a sua dúvida sobre o verdadeiro objetivo disseram o convento é desconfiou que tinha um dueto o senhor tem uma missão diplomática e ela não se referia nem ao nosso convento nem ao senhor abate mas a minha disseram surpreendido concorda envergonhado de não ter sido o primeiro a tratar do assunto informado da verdade o padre de arte dos governos tem um assunto subordinando o seu decisivo a uma prova de que as concepções das caixas sejam para o direito para ele os dois nomes continuam o duelo e o informe a palavra do ano o padre de arte do esclercado em direção da obra castalha dando suficiência em questão diplomática concordou deu certo mas a gente pergunta espero que o bom Marcelo Silvestre vem na época dos grandes jogos de encontros e livros dos aniversários ou dos furetos as natividades duraram várias semanas naquele ano no entanto dos furetos foi mesmo um jogo melancólico infeliz quase destinado ao fracasso o mestre Tomás doente não havia dirigido o jogo e foi substituído por os homens e o seu substituto Bertrand pouco querido entre os funcionários e pela tomada mais nova que o homem da Henrique desgraçadamente o penúltimo do festival ser o ideador do magistério Tomás ser um para sempre de olhos ele é uma palavra formada do mérito como fracasso para as montanhas pois acabaria em que tenha dele certo que eu não assisti no festival como observador e não como participante sem se dispense das demonstrações de oito superior de Henrique para as substituições do lado do Eiffel por causa do seu nome do estado do anorxivo de Santa Maria ser apresentada com os colegas com cortesia irônica ou muito e explicar vida no entanto para sua surpresa seu amigo do vice-tegular comunica-lhe que seria ele escolhido para o mestre dos homens com civis mas o negócio que caiu no colo dele ele não faz nem o esforço político de estar sempre caindo no colo dele uma ascensão rápida na direção do topo da organização ser o mestre dos jogos é uma enorme e extraordinária honra porque ele vai parar quase do grupo dirigente de cartaz entre outros falaram com a Bordeira o velho da instituição José tinha apenas 40 anos muito pouco em relação a seus nossos assessores alguns dias depois a direção da ordem participa certo de nomeação é investido no efeito e confidencia da autodireção da ordem o letrano da música não parece no caso já no caso o que serve faz o discurso de serra mesmo que uma festividade alerta a comunidade transcálida sobre o perigo de julgador de descrédito e a desvalorização dentro de nossa casa já que para o ministério o jogo das contas vividas vinha perdendo sistematicamente relevância e sistematicamente a audiência e como jogo ao coração e olhos de Castalho igual a sua educação de mais anterior e vivo em nossa colônia se exportando com toda propriedade o saldo província o seu espírito e o seu intratúdio e a nossa presença de que Castalho assenta-se no estudo sobre o princípio da objetividade e a moralidade na contemplação sobre o último da subidoria e da harmonia contando-se o discurso com uma recomendação por isso o mistério ainda uma outra educação além da intelectual e no subordinário da moral da ordem não para reduzir nossa atividade espiritual consciente ou atividade legislativa e unica ou antes pelo contrário para sermos capazes de grandes preços espirituais não devemos fugir da vida da vida ativa para a vida contemplativa e incipesa mas variando a vida da sempre a caminho da indústria da nossa morada para ser parte e a nossa aqui tem um negócio de uma importância gigantesca a vida de Castalho é uma vida contemplativa e ele acha que há uma outra vida chamada ativa e que Castalho se distancia sistematicamente e ele então faz um dos seus discursos naturais como mag magister Luth como gesto dos jogos uma ligação desse tamanho dizendo que Castalho comete um erro fundamental não sei se vocês estão lembrados mas esse aí é o dilema entre Maria e Marta aquelas duas irmãs de Lázaro que são analisadas sob esse ponto de vista Maria é contemplativa e Marta é ativa as duas irmãs de Lázaro que tem essa contradição entre elas da vida contemplativa por oposição à vida ativa o significado disso depois a gente discute vamos só entender que esse ponto é muito importante e relevante para a compreensão do sentido da obra a medida que tem a confiança serve atingir camadas sempre mais de lotes elementares do corpo de ciência além da elite serve o conquistador do arquivo quando até idealizar esse próprio projeto para jogos inconsistidos a ideia magnífica por sinal consistia em que era uma estrutura de dimensões de uma casa chinesa que tentava de acordo com o antiguíssimo sistema reclórico do ciânio a orientação conforme com os corneais portões com núcleos espíritos as proporções de partes construídas e pátios a subvenção de estrela ao calendário na vida familiar e ainda mais os simbolismos e as técnicas estilísticas do jardim pede a discussão muito regulares que embora desconhecedora da cultura chinês deveria ter iniciado os simbolismos chinês pela literatura a sua parceria no projeto era igual a visada entre o homens prejudicado pelo assunto de elevação de livro e de José Sérgio enquanto isso José Sérgio tendo recebido notícias preocupantes sobre a sua universidade da música faz para o que for acompanhando o que for o português mas nobre fazia quase 30 anos que estava o preaviso da literatura pela primeira vez o ancião muito dirigido pelo idário se eu não quero dizer a fé das duas palavras porque é tudo José pronunciando palavras com certa dificuldade que consiga muito tempo não usar as suas palavras para falar alguma coisa de sua serenidade que é tudo alguma coisa de uma paciência excelente passou-se para mim e de repente invadiu-me uma nova confiança pela situação do velho e pela transformação que superava em seu serenidade longe dos homens em direção serenidade longe das palavras em direção música longe dos pensamentos e direção humanidade compreendiu que era concedido o mundo claro somente o tão compreendido esse sorriso que se inspirou era um santo eu perfeito que me havia permitido por uma hora participar de seu brilho e que eu ignorei que quisera distrair privado de perguntas ser produzido numa conversação graças a Deus graças a Deus que eu não me importava demais eu poderia ter me expetido e me grudado para sempre eu teria permitido a sua vivência mais notável sobre ele de minha existência para o servo a transfiguração do velho médico poderia imparer a santidade religiosa estranha aos cânones da cantagem mas era mais a personificação da própria música ou seja de alguma coisa nesse homem que era um sábio era de fato transcendente a descrição do mestre nesse momento da fíntica de final da vida é absolutamente emocionante é lindíssimo isso literalmente falando é muito bonito para a pena leonica só por causa disso morreu vai mostrar aí a morte com mais uma essa música que o ajudava os carismaldos no jogo anual o jogo da canta chinesa como até hoje conhecido não raro escritado crucificou os esposos do servo do amigo e trouxe o castalho e a direção a confirmação de que a escolha do servo para cada um tão elevado havia sido sumamente feliz o sucesso daquele ano o primeiro sobre a direção do servo preparou um grande tempo para estar cumprido no ano anterior ao final do jogo o servo comenta com regulários podemos estar contentes sim o castalho e o jogo do Zabelor são produtos maravilhosos próximos a perfeição absoluta elas estão perto de uma área de perfeição são belos demais são tão belos que apenas podemos contemplá-las e que até hoje por elas ninguém gosta de pensar que elas tudo neste mundo devem ter passado e com tudo eu preciso tentar isso ou seja há alguma coisa bem castralha que não pode ser eterna ou seja a perfeição que os óbitos adivinam naquele ano sobre a direção de o servo é de alguma maneira enganosa sobre a possibilidade de existência permanente de castralho há ali alguma coisa que ninguém enxerga que é uma uma série de parqueza nessa extraordinária beleza alguma coisa errada nisso vamos esperar para ver como é que isso vai em que o servo em que o servo é uma série de matemática essa afirmação harmoniza-se com a ideia de servo de promover não o encapsulamento e o entendimento do ambiente de castralho mas uma compreensão e uma proteção do mundo exterior através de sua combatividade com o filho do senhor e com o velho estado do padre servo adquiriu conhecimento ou melhor uma ideia do mundo extra castralho como um pouco de castralho de servo possuir sem que entrasse em contato efetivo com o filho do mundo ele sempre foi permanecer ao castralho de domínio infiel mas nunca pediu de dita que castralho era apenas uma parte uma pequena parte do mundo se bem que é mais que o senhor do que o senhor teve lários um tipo que não faz caso legais não ligava nenhuma importância à hierarquia como se importava com intervenção e isolamento e implicava um grande desafio para a série devemos admirar como obra prima do tato da psicologia das relações humanas a arte com que o margista fazia não somente manter a sua mãe do lado do bem para a linha mas também a propriedade do dono do serviço do jogo de adelórios e levá-lo de grandes proezas a prudência e a paciência conquistou o corposo da crítica e escritística de iguários e os venceu com um candidato ao bêlo que teve o mais valioso de seus feitos o magister do ministério tinha uma convenção central ele se dizia uma comunidade espiritual cuja força e sentibilidade admirava mas cujo perigo deslumbrava a inclinação de se considerar meramente como um fim em si mesmo esquecendo a função e a colaboração do mundo do país do mundo e finalmente apenados em uma separação do mundo da vida brilhante sem dúvida mas condenado a ser evitado esse perigo ele tinha presentido naqueles primeiros anos em que havia hesitado louvamente e ele estava em pegar-se de qualquer alma ou de outra velóis seus estudos indicavam que as relações recastaram com o mundo exteriores estavam em branco do processo daí o interesse crescer e ser evitado lidar com o mundo das jovens quanto mais mal tanto mais ligados ao conjunto do mundo da vida tanto mais especializados e adestrados o decano da música falou o modelo como uma progressiva desmaterialização um desaparecimento da sua espécie corporal e das suas suas visibilidades enquanto a vida se concentrava sempre mais exclusivamente no olhar e no leve brilho dos perigos do outro e do outro um diálogo chegando em nosso ensaio ao ponto em que nossa atenção se prende totalmente aquela evolução que a vida do médico tomou em seus últimos anos e que conduziu a sua despedida do cargo da província a vantagem ao outro ambiente e ao seu fim então agora ficamos sabendo que o nosso herói vai sair de cartaz o crime do senhor o crime do senhor é aquele que está no mundo que era aquele seu antagonista ele estava perturbado como a vida por esse o homem por isso só o pena significativo que o mundo mandasse aqui agora e seu amigo perdido e que o filho de José como o pior dos correntes escolares representassem também nesse instante real e validamente um no mundo e um outro ordem mas o importante é simbólico que os parecer ali nesta faça solitária e sobrada da aflição o mundo vivia essa escala não o seu livro o prazer da vida além dele do poder a sua brutalidade mas a sua miséria dos seus suprimentos que é o que o crime trazia miséria e suprimentos enquanto caminhamos juntos para uma reminiscência de conversa tendo por essa lembrança de muitos dos conceitos que a luta não parecem se traz ao outro e assim acontece no fundo com a maioria das palavras dos conceitos que exprimem a nossa vida certo concordo pode-se afirmar que cada homem na Terra pode em princípio entender-se com o outro e pode-se afirmar que há absolutamente dois homens no mundo e dos quais se repossivam comunicação e comunhão autênticas íntimas sem lacuna tanto uma como outra afirmação são plenamente verdadeiras em dia dia e noite ambos têm razão é preciso ter andas em três três e quatro e eu tenho razão neste ponto mas eu também não queria que nós dois em algum dia não possamos viver totalmente e ele pode-se afirmar a educação com a família com a universidade e com a universidade essa pequena paráxia de seis linhas para tudo por favor não tem possibilidade que a gente tem as seis linhas Não sei se minha vida foi útil e apenas mal entendida, ou se não tem o sentido. Se não tem o sentido só pode ser o seguinte. O conhecimento é uma experiência claríssima e dolorosíssima de um homem concreto, singular, de nosso tempo, da distância colossal que separa a castada de sua pátria, ou com a desigualdade do Ceará. E como nosso país se tornou alegre e fiel a sua nobre província, é o espírito da província. Como em nosso país, alma e corpo, ideal e realidade são divanciados. Ou como querem saber, na realidade saber um do outro. Se eu tinha uma missão ideal na vida, era de fazer de mim a pessoa uma síntese dos dois princípios. Ter um prevediário, um técnico e um conciliador entre os dois. Tentei me valorei. O Plínio agora faz uma profissão muito importante, dizendo que ele passou quatro anos em Castalha e queria fazer a fusão entre Castalha e o mundo, mas ele não conseguiu. Na verdade ele foi derrotado pelo mundo. E está agora aí mal casado, está mal posicionado em termos políticos, tem uma situação social ruim. Quer dizer, não conseguiu melhorar o mundo em que ele vivia, o mundo real, esse mundo homem que anda aqui. E ele, embora tenha tentado fazer a fusão, não conseguiu. Diz o Plínio de Cres Southern. Diz o Plínio de Crescendo Nori. Crescendo Nori concluiu sombriamente. O mundo foi da Spánes que ando particularmente disculpando o MDG ultimo. É aquilo que diz a pessoa idealista, que fala assim, ah, eu era também idealista, mas hoje, um dia eu caí na real, então agora eu faço aí, eu compro do Rodrigo Fernandes, eu faço todas as bandareiras que o mundo faz, porque afinal de contas agora caí no mundo real, eu tentei ser idealista, eu não consegui, esse é o fim, fazendo esse tipo de declaração, tá? Fracassou mesmo, tendo tentado fazer uma junção dos dois mundos. Frilho confessa que na rápida volta da Sala Silvestre, em que havia encontrado uma noite com o Sérgio, estava-se na prasião de mim, já até conversaram do dos riscos de viabilidade absolutária de Castalho. Mal por isso cortar o mal-estar e o constrangimento pela falta que portava-se por mil anos. Sérgio concorda que eu fui adquirida naquela época, mas Frilho de um público seguinte, desde que rolou um desigual número 12. Para mim foi uma derrota e um mal outro, e era existir nada o começo de importantes mudanças na minha vida. E me lembro, o que mudou, eu te pergunto, eu te pergunto, na tua vida, após o nosso encontro? Nada. Na minha vida, enquanto a partida, esse encontro significou um fato profundo e doloroso, e por isso não posso acompanhar que meu rio, porque ele te duro no fundo. Migo, na verdade, a cura cego de não ter ajudado na ocasião do encontro na hospedaria. Mas o mestre do jogo é do medo. Foi assim o meu julgamento. Bem que observei que eu menti quase nada a mais da sala de Castalho de Águia, com toda a evidência que tinha dominado até as regras básicas. Bem, eu não tinha nada a ver com isso. Mas por que vinhas agora, se ela se houver, preferiria saudades como colegas? Isso me era, como eu já disse, e que tivésse encarado essa razão entre o tratamento de cadeiros religiosos como um recurso. Eu podia ir instintivamente, e não porque era no mundano, mas porque levantava as presenções que passaram por Castalho. Interessante, né? Quer dizer, o Plínio, quando voltou, estava já completamente mundanizado. É por isso que eles não conseguiram mais se entender. É isso que o Certo explicaria a ele, para que ele tenha sido tão frio naquela ocasião. Certo, ele é muito compassivo. Reduzo de suas palavras e cresceu pelo bom que adotar, quem na luta do coração olha o mundo a nós. E não obstante, ele está reserva, dando um tempo de um amor desesperado por nós. Está cheio de inveja e de sabalho. Castalho era ocupado de toda a tristeza, de infelicidade, ou cada um queio da comear, e a vez que apontaram o outro procedente. De fato, depois de ter sido recusado pela comunidade castálica, a vida de Prínio só conseguiu ser conduzido sob o diálogo dos veníferos. Como reação, a fortuna humanidade iria ver se dedicado, se tornando orgulhoso demais para reconhecer. Desenvolvamos a preda. O Dias Castalho, a desprez, está orgulhoso demais da comunidade e da sua tristeza para querermos aliviar o meio de um pouco de razão e meditação. E, contudo, vamos fazer esse creme, torná-lo, dirigiu-te e atraiu-te todos esses planos para nós e nossa feminilidade. Até que voltar, vieram fazer conosco na nossa experiência. Digo-te que, dessa vez, chegasse o tempo de futuro. No tempo em que eu também estou conspirando por um chamado do nosso mundo, de um encontrão que se há. Pronto, então ele está dizendo assim, olha, você, de fato, está querendo voltar, mas eu estou querendo sair. Então, o José Serco está conversando a opinião agora, que ele também está a ponto de sair, não ir lá e ir embora. Olha essa coisa bonita, o mistério do céu não está na parte escura, o mistério do céu está na parte luminosa. Já tínhamos falado nisso, que o mistério é a luz e não é a escuridão? É ali que está a parte que interessa. Quando eu digo para vocês, por exemplo, quando eu faço aqui qualquer reparo, digamos, até que a senhora psicanálise, eu estou dizendo justamente o que ele está dizendo aqui. É que psicanalíticamente, fica todo mundo preocupado em saber como é que as coisas ruins da sua vida conduzem os seus hábitos. Aquilo que você escondeu embaixo do tapete, né? É, um porão. É, um porão, aquilo que você não quer que ninguém veja. Quando, na verdade, talvez estivesse a dificuldade da sua vida, nas coisas boas que você faz e não naquelas ruins. Deve ter alguma coisa na sua vida, que é conduzida não pela solta, mas pela luz, que é onde você deveria procurar o mistério. Então, fundamentalmente, é essa a ideia que eu sempre tento dizer para vocês. Não estou dizendo com isso que a parte sombria não possa ter poder. Tem também. Mas a gente não tem poder sozinho. Tem alguma coisa que tem que ser complementada. E, permitam-me, ainda, uma palavra, quando sou de novo o mestre do jogo de velórios, de boas baixas. Eu gostaria de dizer que é uma coisa sobre a serenidade. A serenidade das estrelas e do espírito, e também sobre o nosso estilo de serenidade. Fez a pressão à serenidade. Provavelmente, os problemas seguirem um caminho de tristeza, e agora toda a clareza e bom humor. E, nomeadamente, o livro de bom encastalho, parece superficial e infantil, e igualmente plugado. Uma curva grande do favor e abismo da realidade. Está num mundo claro, bem ordenado, em todas as formas e formas, em todas as vibrações e filigrantes. Dos blocários do estômago. Igualá que existe essa curva. Igualá que não falta encastalhos, covardes, medrosos, brincam com puras formas, que eles constituam até a maioria. Isso não tira nada da genuína serenidade do cérebro e do espírito. Não invalido seu nível e seu valor. José acaba para fim em uma sala de curvação. Aperta, presta a fé direta de Fábio e Carlos. Quando José pediu o hóspede, ele se mostrou o rosto mudado e iluminado, e ao mesmo tempo lá, com os olhos. Aperativos. Certo conseguido arromper o gelo, entre ele e o de senhora e... Entre ele. Entre ele. E de senhora, né? E. Tem uma agirinha aqui. Não é outra, é ele. Certo conseguido arromper o gelo. Os senhores se encetaram no intercâmbulo e relacionamento vivo e restaurador para anos. É esse encetaram no intercâmbulo e relacionamento vivo e restaurador para anos. De senhora, que viveu a visita, do orador do abogônia e designado, teve afinal lugar na vermelha. De fato, tinha-se falado em cidaduras, de claridade, serenidade e castalho, porque tinha intervido de volta para a vida pedagógica. De fato, o primo não tinha sido um bom consultor de castalho e de mundo e havia se tornado um dois mundos. Contra a vontade de seu pai, havia aderido ao partido profissionalista dirigido por um ser humano, orador de abogônia. Esse fato não ter essas latas colocadas para a terra. Desde os boas morreram sua mãe em seguida. Quando da morte do pai, Lina tem vivido à velha e nova residência da família e desfeita em todos os lados com o passado familiar. Seu casamento está derivado de tensões, complicações e resistências. O lojista decide ensinar o balancólico ao livro de juventude a sorrir e a rir. Apesar dele ter frito de 51 anos, ele parece ser um edifício. Ainda que esse homem contere com o máximo gol ou contrário. Com permissão da viração da ordem, Judas serva para visitar o período da cidade. Na visita para a escola, confiência e formalidade. Serva da natal de trigo à atmosfera penosa, não isento de culpa, e a que se liga à atmosfera sufocante por instintos deprimidos, infestado de receitas, perturbações e envolvimentos, carregado por cançantes. O mestre Alexandre é escolhido como um propósito. De acordo com as constituições, o propósito da direção da ordem é tradicionado do mestre da ordem. Seus colegas, os magistres, não estavam subordenados a ele. Mas a subordinação existia por conta da tradição, segundo a qual o mestre da ordem previdia as sessões das autoridades superiores. Na verdade, aquilo é dirigido por um colegiado, do qual há um chamado mestre da ordem, que embora não mande nos outros, ama se esse coordenador tem assim alguma autoridade. É a sua autoridade? A sua autoridade é tanto maior quanto mais meditativa e monástica se tinha tornado a ordem nas últimas décadas. É escusado de dizer que essa autoridade se limitava aos quadros de hierarquia e da violência. Na direção geral do ensino, o propósito da ordem é que o jogo de Avelórios se tornou mais e mais os expoentes e representantes do espírito castálico. A disciplina espiritual é educativa e o jogo de Avelórios eram muito evitavelmente para castálicos mais característicos. em comparação quando a gente fez uma disciplina verdadeira e técnicas castálicas, como gramática, astronomia, matemática ou música. quadrivium, matemática quadrivium e música quadrivium. Tem aqui, portanto, essas quatro disciplinas são quatro das sete disciplinas das artes liberais, né? Tendo aqui, havendo aqui uma ênfase em quadrivium. E, José Sérgio, para essa tendência de realizar tudo isso, de ir rompendo uma outra, uma nova estética de livro. Dar aquele salto, né? O que ele dizia para o seu professor de música lá no início. Há trinta anos, né? Dizia. Mudar o salto. Essa tendência, no entanto, continuou a desenvolver o Silvio Schurman, depois de ser tornado totalmente consciente. Quando era considerado na altura dos seus três ou sétimos anos de magistratura, nos dificultos que foi aceito por ele, o homem do despertar, sem acolhamento, na sua vida e em seu pensamento de consciência. Desde esse tempo, o creio que faria de afirmá-lo, o crescimento de sua próxima despesa do Ricardo e da província, aliado e familiar. Os colobos subsequentes que o desenhou, o desejo do Stéphus, depois de uma então clara de vida e usar o salto em uma nova direção, tomou uma categoria em uma decisão. Essa vírgula aí está errada, pessoal. Essa vírgula não existe, tá? Dentro de tomou. Não errei antes. Dizia. 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 mas sim a agressão da vontade humana. Cada dia, nobre, fico em tudo que é criado, passa a gente. Eu sabia de tudo isso, pois não tinha para mim caridade. Eu não pensava nisso. Vi ou apenas violões e sei que mais de três, quatro partes de nós vivem e entre com que a gente é só que é negado a ilusão. Na missiva, a cruz da seta considera que a ordem é uma espécie de nobreza, cuja legitimidade eu duvido. Se considerarmos agora a nossa ordem como uma nobreza, e tentar nos examinar até que ponto a nossa atitude que era um contorno geral e para o mundo, nos fica numa posição especial, até que ponto a infelizade e pré-cruz pela nobreza, a alunos, o desprezo, a presunção, a corretura de classe, a pregação dos benefícios não reconhecidos já nos atacaram e nos infeccionaram, se procedermos a esse exame, então é bem possível que muitos grupos transformem a nossa mente. Iblis, para quem não está lembrado, é o maior de todos os pecados que um ser humano pode cometer, que é o pecado de soberba, de excessiva vaidade. Iblis é orgulho humano desmentido e sem impostoado. Iblis é o maior de todos os pecados do ponto de vista da cosmovisão grega. Enquanto um sujeito que vai estar mal na Ilíada e na Odisseia, por exemplo, é basicamente porque ele teve, como é o caso daquele Ajax, o pequeno, que o enreu, que conseguiu se livrar de uma tempestade muito grande, que chegou na praia e começou a falar assim, dizendo só, vocês são incompetentes, não me pegam, eu consegui safar. Aí o pusíto fez dar um terremoto e caiu uma montanha em cima dele. Isso acontece com quem tem gente. Não foi uma terra, é uma montanha que caiu em cima do Ajax, que foi eleu, como reprimição pela excessiva, digamos, vaidade humana, que nunca pode ser excessiva, nunca, jamais. A essência também é que os castalhos médios não se consideram responsáveis por aquilo que acontece fora do mundo. Fora no mundo, tá? Aí tem um rindo. Fora no mundo. O fim último de sua vida parece ser o motivo da ciência por elas mesmas. Ou passei a Brasília no jardim de uma cultura que se dava com o prazer universal, sem ser assim tão inteiramente. Contrastivamente, a existência de castalho veio fundamentalmente da situação do país da vontade de novo. Comemos nosso pão, lutamos nas nossas bibliotecas, construímos nossas escolas e arquivos. Mas se o povo não tiver mais vontade nem de construir o tarismo do outro país em causa do empobrecimento, guerra, etc., não é assim capaz de fazê-lo, então, no mesmo instante, será o filho da minha vida expulso. No futuro de castalho, possui um violador, a sua rede espírita taxiva, um ignorante, que faz a vida infantil e um total desinteresse pela história universal, sobretudo por causa das filosofias da história... É, das filosofias da história. Também tem uma linha aqui, das filosofias da história. A história de castalho, a filosofia da história, da atividade e da época coletinesca, mas haveria consequências viradas desse desprezo. E esquecemos, sobretudo, que nós mesmos somos um pedaço da história, uma criatura, que alguma coisa que está abandonada a mover, se vier a perder a capacidade de continuar a transformar-se. Não somos nós mesmos história e somos responsáveis da história universal e levanta posição nela. Tomamos-nos muita consciência dessa responsabilidade. A impressão do estético sobre a história, com dúvida conclusão em que eu esqueci a minha ordem, está em fase de decadência. E se pode prolongar para ver tudo muito tempo ainda, mas, de qualquer maneira, vamos descobrir nada mais alto, mais sublime, mais belo, mais desejável do que construí-lo. O caminho conduz agora para baixo. Historicamente falando, creio eu, estamos numa dúvida pela demoração, e ela se derá indubitamente, não hoje nem a manhã, mas depois da manhã. Isso tudo é a carta que ele mandou lá para o Conselho dos Três, aquele que ele inicia a organização. A posição de Castara teria trato porque as motivações políticas do mundo ele é o personal. E Castara, certamente, não iria confiar os tentadores do poder, a decisão sobre o educado da Câmara II, do editor. Agora, aqui um parágrafo maravilhoso, em que ele faz uma espécie de descrição do que é a sexualidade moderna. Repare. O erudito de comorador, autor, professor, cientemente diz o que é falso, que apoia cientemente mentiras e mistificações, não somente tarde contra leis orgânicas fundamentais, mas também, onde tem que trazer o seu bom bom proveito, é despeito de todos os os parentes inventários, causa o empresário do juízo, poluindo-lhe o ar e contaminando-lhe a terra, os alimentos que a bebida, envenenando-lhe o pensamento e o direito, e, no fundo, presta auxílio a todos os correntes malignos e hostísticos da Câmara II. Eu não consigo imaginar escrever melhor do que está dizendo, melhor do que está escrito. Você acha que o mundo moderno tem problemas? A origem desse problema é essencialmente isso que está aqui. Quer dizer, a justificação, a destruição do senso de verdade. Tem um livro que eu não li, embora esteja na fila, chama-se de como a picaretagem tomou conta do mundo, que deve ser um livro muito bom para esse título, maravilhoso. Eu não lembro. Está lá uma fila de livros lá, tem outros livros, não é? E esse livro chama-se de como a picaretagem tomou conta do mundo. E é isso que aconteceu muito no mundo intelectual. A picaretagem tomou conta do mundo. E isso que está aqui é a essência do problema brasileiro. Se o Brasil quer ser um país que vai funcionar verdadeiramente, ele precisa restaurar a qualidade intelectual para o maior juízo possível. Porque é só a qualidade intelectual que produz os defeitos nas outras áreas humanas. O Hugo Thomas Rupenstahl, que era um escritor alemão, dizia assim, não há nada que esteja na política de um país que não tenha estado antes na sua literatura. Se você pegar a literatura brasileira e você fizer uma análise, você vai descobrir que só tem personagens picaretas, personagens despertarionas, ou quem é a literária brasileira aqui. é o Macunaíma. Tirando um ou outro personagem, como, por exemplo, o Brás Cubo, como o Conselheiro Aides, tirando aí o Paulo Honório, do São Bernardo. As personagens literárias, são todas facentes. Você pega, quer dois facentes maiores do que aquele beitinho e aquela captura? Difícil saber qual é o mais facente dos dois. Quer dizer, há uma espécie de reflexo na literatura de uma falsidade generalizada, uma espécie de farsa geral em que o Brasil mais ou menos atua. E é, portanto, preciso reestruturar o mundo intelectual. Porque só o mundo intelectual renovado com o senso de verdade, de defesa e honestidade intelectual, que poderá convivir um país melhor. Foi justamente o trabalho de 30, 40 anos na destruição da verdadeira intelectualidade que nos levou a esse estado em que nós estamos hoje aí. Ao estado de penúria absoluta em termos políticos, como nunca se teve na atualidade. Tirando uma exceção e outra. Se pega aí todos os senadores. Eu acho que a senadora Cátia Braga, Cátia Abreu, vale mais que todos os outros senadores juntos. Uma coisa abismal, né? Como é que pode, né? Os senadores todos juntos não dão a Cátia Abreu. A única pessoa que está falando coisa em coisa. Bom, mas esse é outro assunto, né? Só queria dizer que esse parágrafo aqui é de importância extraordinária para mostrá-lo primado da inteligência sobre as questões sociais. A sociedade só melhora quando ela melhora antes de cima. E tudo que é humano tem que começar de cima para baixo. E um pouco ao contrário. É o mundo intelectual que mais ou menos fala a mentireza com o mundo político, econômico e social. Portanto, aqui nos parece que há um ouro aqui do qual vocês não devem se importar a lançar, não. Mas não devem se tornar-se político. Ele deve, exceto, em caso de necessidade, sacrificar a sua pessoa. Jamais, porém, ele dá-lhe o espírito. O espírito só é direto e nobre da emergência à vida. Tão logo trae a verdade, tão logo lhe deve respeito, de forma penal e flexível aos caprichos. Ele é a forte da glória com potência. É muito pior que a anima mesmo. Toda a bestialidade instintiva, pelo menos, ainda considera uma coisa de docência com a natureza. José Sérgio explica que a composição, como o Magistro Lúcio, que é o canal Magistrat do Mundo, e que os Magistras que trabalham com a romática, línguas e crítica entre outros. São Paulo e Cana. Com licamente, o jogo de Herodórios é o nosso próprio imensão, a nossa especialidade, a nossa predileção, o nosso printem. É a expressão mais acabada, diferenciada, de nossas prioridades, tipicamente cascárias. Pelo mesmo tempo, a joia mais preciosa e mais inútil, mas seria que mais trágica enquanto o jogo. Será a primeira binálise, a presidência de cascárias, proposta em questão. Não somente por ser, de fato, mais trágica sobre nossas liberdades, como também por ser para os leigos, indústria alguma, a peça mais prescindida de cascar. E a primeira coisa que vão cortar, um dia que não tiver mais dinheiro, vai ser o jogo. É isso que ele está dizendo, né? O magistral Lúcio explica que o seu título, na verdade, é a tendidade da escola e de que mais se necessita são professores. Homens que ministrem a juventude e capacidade de medir, de lugar e que sejam os seus modelos não é respeito à verdade, também a direção espírita e o serviço à palavra. Depois do início, pede-se a direção do cargo para poder trabalhar na escola comum afora, no mundo, afetando-se o espírito. Seja muito permitido se estável enroado, liberado o padre Ácobos, que não tem como trazer um livro esquecido ao reino privado. Pode ser que venha em tempos de horror e por fim de miséria. E se deve ter ainda na miséria uma felicidade, essa pessoa poderá ter uma felicidade espírita, voltada retrospectivamente para a salvação da cultura de tempos anteriores e orientada profetivamente para a afirmação serena e infatigada do espírito no tempo, que de outra maneira poderia aceder completamente à matéria. Não deixar a matéria tomar conta do espírito, não deixar essa briga dividida por aí. A resposta da direção começa lojando o magistério lúdico, mas em seguida a minas pedras sobre profecias cimítricas e reafirmam contra a vacina da instituição. A resposta também comunica a impressão geral dos governantes sobre o presidente do histórico. Levantou-se uma voz perguntando se não era perigoso, apenas um injetivo de ouro, no mínimo leviano, que o magistério tenha a iniciativa de visualizar seu superior de contados com o sombrio do perigo de provações, que a diminência não passa de uma suposição. Mais ou menos do que eu estou falando com vocês aqui. A direção nega o pedido, sugere que serve manter a condição do lutório caro. A lenda. Ouvindo as conversas dos camaradas sobre o desclarecimento do nosso mestre, as causas desilindantes do fato, se tinha ou não razão para tomar a felicidade de agudar esse passo, se havia sentido ou não para o seu destino, não nos foge a vontade de compará-los com as discussões de Diodoro e Ciclo sobre as causas presumidas e presumidações do livro. Mas se quer dizer o seguinte, está aqui com um assunto de polêmica inútil, meio à discussão sobre os récitos grandes. Às vezes não quer discutir, porque o mestre desapareceu. A verdade é que ele irá embora. Parece-nos não somente inútil, mas também injusto, multiplicar-se as discussões de papais. Em vez disso, queremos conservar com carinho em nosso coração a memória do M, que, com cedo a próxima misteriosa saída para o mundo, passou para outro além e ainda mais estranho em interior. Para servir a memória no cara nossa, ensinaremos o que chegou e não se ouviu com respeito destes acontecimentos. Naquela mesma noite em que recebeu a resposta, José Cervo chamou-se a substituta e revelou no dia seguinte que deveria deixar-se no tempo de terminar. Procurou-te do lar e exprimiu como então o livro antigo é de sua palavra, que falava em Transilier e Negrosco. Nos espere dele, para o mundo ao vencedor. Em seus apodentos, escrevam algumas cartas, entre elas, o doméstico dos senhores para chegar ao próximo capital. No dia seguinte, parte para mim a maméu para entrevistar-se com o logístico Alexandre, um recém-enpostado de folio e de direção da ordem. O livro espera de ser atendido e o caderno das regras da ordem concluiu. E se agora, para a mentalidade castálica, ele cometiu uma apostasia de infidelidade. A apostasia é uma traição, né? Uma heresia. A apostasia é a traição do religioso. Se ele, indo contra toda a ordem moral, agia para incluir o serviço da própria personalidade, portanto, agitara a mim, também isso acontecia dentro do espírito da coragem e da música, do nosso filho e da serenidade, por maiores situações precáusas da enfrentada. Se ele pudesse explicar e demonstrar também ao dobro de que o que parecia tão claro, ou seja, que a área de claridade e seu atual procedimento era, em verdade, serviço e obediência, e que, longe de ser libertário, fugiu da responsabilidade, atrelava-se ao compromisso, com a única diferença de que ele era dobro, conhecido e infetente. Ele não era nem um trânscuro, mas atendia um apelo superior. Não achia o seu talento, acendia um apelante, mas era obediência. Não era o senhor, mas uma vítima. Ele está dizendo o seguinte, que ele, ao trair da ordem, não está traindo nada, não está sendo ingrato, ele está apenas obedecendo a uma necessidade superior para fazer uma coisa que é mais importante do que está fazendo a vida. E essa é a essência da explicação da história. Vamos ver como vai ficar, completamente surpreendente essa história a partir de agora. Uma conversa com o Magista Alexandre de Ardença e serve uma condição que havia mandado a carta para fornecer a direção e a direção para sua situação sem dúvida, sem escândalo, e que em nenhum momento havia realmente considerado uma cara em público. Comunica-se em a liberdade. Se ela soubesse, deu o dedo de um educador, refiou-lhe para sempre. Levou-lhe o selo e as chaves, símbolo de seu gosto do Magista de Lourdes, ao tanto, a pedido do prepósito, aceita continuar a cobrar o meu dia do dia. Às onze. Alexandre estava atidíssimo. Na ilha, era impossível que o Magista de Certo não se obedeça para o Andoalho da boa maneira, se eu fui no prato, sua modéstia, arte e cordialidade, que nessa parecida um dia para o Andoalho sem se anunciar, e emitir-se no caso com iniciativa própria, sem consideração das autoridades, e se respeitando dessa maneira e confirmando todos os costumes da direção. Naquela noite, meditando, Alexandre chegou a conclusão que, na verdade, sairá do direito do Magista de Certo, com o ponto que, simultaneamente, a gente foi ajudado dentro da comunidade de vida e de cansada. No dia seguinte, Alexandre propõe que não faça uma missa que permitia a volta, uma serva no clube. Não quero lançar no século, levando o povo para o indicar o de seguro, que me garanta a volta no caso de uma desigualdade. É, por isso que esse padre de Ocesano chama-se padre secular, porque ele está vivendo num mundo e não é um padre no mosteiro. Ele vive junto ao mundo. Ele vida com o mundo real. Certo, conta Alexandre, seja o padre da Ocesano, que grave, segundo ele, a uma espécie de experiência espiritual que, de tempo ou em tempos, o visita e que denomina despertar. Despertar, explica Certo, é como se eu acudasse, de repente, um novo somo e o crescimento, com o espírito claro e receptivo como não mudando de corrente. como, por exemplo, a melhor descoberta do caso de um profissional do ensino e educação. Ensinar e educar a uma atividade que nos dá tanta felicidade contra a música e o jogo da biológica. sintam. Despertar é isso, quer dizer, o mais importante do que uma operação certificada intelectual de simbolizar tudo era ensinar as pessoas reais, concretas a fazer alguma coisa. É isso que ele entendeu. Alexandre, escandalizado, interrompo a exposição. Nós nos portais para ver mais, Margista. Para mais de nossa vida, não sou outra coisa, senão clientes pessoais, subjetivos, desejos pessoais, desenvolvimentos e decisões puramente pessoais. Eu realmente não sabia que um castalho de vossa categoria pudesse ver se a sua vida dessa maneira. Lembra que no começo da história começa o narrador a dizer que os castalhos não são pessoas de verdade, que eles se diluem dentro da castalha? Pois é. O que é tão pessoal assim como ele está sendo é uma espécie de defesa, uma espécie de comportamento inconveniente. Gil 17, revelação superior que do leito dentro do magistério de Santa Maria, na preciosa companhia do padre Iáclos, que era descoberta de que eu não era somente castalho, mas também o homem. E o mundo, o mundo inteiro, vivia em respeito e identificava a minha participação de sua vida. A vida do mundo, como o castalho vai encarar, era salada a casa e fila de área, vida da desordem e da incultura, das paixões e da dissipação, nada tira e dela, indignos e as últimas ambições. Mas o mundo de sua vida afinal era infinitamente maior e com mais ricos que as representações que o castalho pudia ter de vez. O mundo estava cheio de indivíduos, cheio de histórias, cheio de criaturas, de um progresso eternamente novo, progresso caótico, mas a carne nasce e o sol germina todos os destinos, todos os enlouquecimentos, todos os lugares, toda a unidade. Foi o mundo que produziu as línguas, os votos, os estados, a cultura e que produziu também a nó de Nova Castalho, que verá todos os religios que aparecerem e a eles que viverá. O professor Iaco, o professor Coelho, em um nome para esse mundo, que não precisava de crescer e procurar o limão. Que é, ao contribuir tanto o prisionismo, não é isso? A pessoa de fazer certo. Em Castalho, a dona Rica pudesse cumprir, aqui estava a história do mundo, constituímos um universo saudável, pequeno, e não mais o jeito de transformação é o desenvolvimento. Certo quanto o propósito do quinto dele, também o único senhor havia tentado que o sucesso quando ele tirou a solidariedade e a liberação recitou o bem de Castalho e o mundo. O duelo continuou. Alexandre disseram de uma vontade. Aceito o abaceteiro da ordem e permitirei a autoridade e a comunicação que lhe sabe de volta da liberação voluntária do cargo. Os homens ficaram violentes. Imediatamente o passamento do externo, o magistrado Alexandre convocou a convite com o profissional de direção. Certo, deixe o papo, oficial à porta e parque à terra. No caminho, toca o meu artigo com uma foto de madeira de aparência de Giano em Coitiba. No dia seguinte, chega à casa de Brilho e Desenhoras, na capital. Seguindo os planos, o mestre chega e passaria um tempo juntos numa casa de férias na montanha, madeira, do lado do galcão, para começar a educação de garota. O pessoal é procurado, tipo a ver desaparecer. Brilho e Desenhoras, que é o que eu vou fazer culminante do processo da nova educação de uma pausória e que ele poderia ter medo de ter ido por um fim às elogias. Tudo que encheu esse do meio de Desenhoras e feito o olhamento da educação de um menino para ele ser entreguei graça agora, justamente no espectro que ele tem esperança de reparar de Deus. Certo, considero a Brilho apalmada. Assim, é o do clima. No momento em que receber este golpe, deveria ter recorrido ao primeiro meio de feira. Em caso de ataques espirituais, tem que dar a vestiar lentamente de maneira controlada. Em vez disso, respirar-se como uma atua... É respirar lentamente, não é respirar, é respirar lentamente e de maneira controlada. É. Em vez disso, respirar-se como uma atua... É respirar lentamente, não é respirar. É respirar lentamente que ele é tão cumprido. No quarto do rapaz, encontra um bilhete comunicado saindo a Leopoldo para a esperada professora e o rosto desse senhor e que ele adquiriu tudo no ministério. O ministério podia descrever sem se importar muito com o assunto. No dia seguinte, o mestre está sozinho para Leopoldo. Chegada está no estado de alta. Chegou a sentir o ministério divertido, com a sensação de vazio na cabeça que nunca sentiu antes e experimentou uma franqueza cardíaca e o arretileta muito incomodada. Chico se tem adicionado com o novo professor. Ele tinha mais no mesmo distinção do que o marido dos homens que tinha conhecido, da distinção entre o seu pai. O jovem, que tinha o destino de Chico de Patrício, de sedição e dos destinos, que não perdoava o pai para ser desviado da família, encontrava-se aqui pela primeira vez em presença daquela discurpancia do espírito, da educação, daquela força que supurte na sua bolada e pode, às vezes, viajar o seu espaço de que a sua vida humana operar o milagre transitar o filho da plebe no novo refinado, tratando séries inteiras dessas caixas e gerações. Certo, que vai dormir realmente cansado, atribui o nosso para a viagem em altura dos dois mil metros. Na manhã seguinte, a cidade do morado, o professor encontrou a verdade. Isso é muito importante, o sol está querendo nascer, aquele momento assim que não nasceu ainda, está já meio claro. esse momento em que eles estão agora vivendo. Diante dele, se estendiu o que está rolando, um verde cinza e moro. Na baixa pós, ele tem se empenhado com a bruta de alto e cristalteada e recarada, cortando-se ao termo desviliado, frio da manhã e de sombra verde. Contudo, com isso, percebendo que a presença de Cristo só de se levantar, uma luz que tirava aqui e ali e luz que foi vestida pela borda de alguma febre adulta. Era em questão de mim, muitas desculpas que viriam que trazem o recorte dentro da vida. e no dano de luz o lado e o lado. Céu convicou uma tensão, gravidade e gravidade estipada, cujo silêncio, serenade e beleza no olhar dos familiares, mas por contudo sentia que eles diziam algo e o advertiam. Chico parece que é canção de banho e só começa a ser esprezorosamente. Chico na paz nos lida se com o tomando por um cano e de certeza ao morar. O magista estava também nele, com o convívio e trocado pelos tentáculos solênicos nascer de um novo que chame a sua e dança e sobe dos cocheiros. Chico, compre o seu lado para o indústrio, sem saber bem o que fazer, do conhecendo. Se nadarmos bem depressa, poderíamos alcançar a outra margem antes do solo. O rapaz verdura. Esquerda, o espinho do botão verdura atrás. O jovem na dor olhava o seu intuito para trás e tinha percebido com satisfação que o magista não seguia na água. Agora não se for de novo um olhar e não por mais o outro. Enqueceu-se, olhou, gritou, deu meia volta de novo, e pressou-se no morrer. Não achou mais, e nadando e vergonhando tudo do desesperadamente do professor, até que cumpriu intenso as suas forças prevolutárias da índice. O galhante, sim, fôlego, chegou enfim a terra firme. Viu o robô na margem, na margem, apanhou-o e começou mecanicamente flexioná-la contra o corpo dos membros. Até que a pele enrigelada voltou a crescência. Sentou-se o sol do lado. Olhou fixamente o bravo adulto e o desesperado do lado, que agora parecia também que varia, estranho e cruéis. Quando as forças voltaram ao corpo, ele não nos tomou o conscienso que o corpo do que cabrava de acontecer, sentiu o peso do que o suicidário do que o suicidário do que o suicidário do que o suicidário. Olá, Asthma, pessoa horrorizada, sou do cabo de sua morte. Principalmente agora, quando não havia nenhuma altura a sustentar, nem ressinto mais ao corpo, muito percebeu o sofrimento do seu coração favorável, como já queria bem, criou-la. Sentindo que, apesar de todos os alunos, tinha parte de responsabilidade na morte do mestre, sobre o leio e o curto da missão do sagrado, o pressentimento de que essa culpa deveria transformar a sua pessoa e a sua vida e exigir dela ideias bem maiores do que tudo que até agora exigiu de si mesmo. Não é uma coisa extraordinária essa história? Eu queria pedir desculpa por esses erros todos aí, mas é que, infelizmente, esse é o preço a pagar para quem faz o primeiro curso, porque a gente não consegue, tem muito pouco tempo para fazer o resumo inteiro e acaba, mesmo fazendo uns cursos de correção, acaba estapando. Então, sobre esse ponto de vista, quem faz o último curso sempre é o melhor. O melhor é o quinto, o sexto. Cada uma dessas histórias, em teoria, vai ser apresentada seis vezes, mas o sexto é sempre melhor, porque o documento já está corrigido. O pior carro que fizeram foi o primeiro. o pior caminhão que a voa fez na vida foi o primeiro. Daí para frente os caminhões todos melhoraram. Na natureza do assunto será assim. Então, vocês, por favor, desculpem, não é a falta de esforço, mas é que é difícil não fazer em uma semana só o resumo inteiro com todos os problemas que ele... Tendo outras coisas para fazer, isso é um plano que foi. Bom, vocês gostaram dessa história? Essa é uma história emocionante, é uma história arrepiante. Eu fiquei arrepiado agora aqui no fim. E eu acho que é uma história tão extraordinária por várias razões. Primeiro, porque é a história que fecha a vida de Herman Hesse. Do mesmo modo que o professor José Acerdo morre aí no final, Herman Hesse de alguma maneira morre também, literariamente, porque depois desse livro ele não escreve nada mais significativo. Aqui escreve pequenos textos, mas não escreve nenhum outro romance. É como se ele tivesse concluído que ao escrever essa história aqui ele tivesse chegado então, digamos, à compreensão total da sua essência e que ele poderia morrer de alguma maneira. Pois essa história, se vocês pensarem bem comigo, ela não é uma história sobre o jogo das contas de livro, embora seja esse um tema predominante durante o tempo, o tempo todo, porque é você que esse jogo das contas de livro é apenas um desejo humano de ter, de tomar para si ter um instrumento de avaliação simbólica da estrutura da realidade de modo que a partir de uma metodologia de simbolização você pudesse compreender tudo o que acontece. Desde o salto do sapo até a corrida do pré-á, até a curva do automóvel de corrida e até o verso do cruz de sol. Tudo isso pudesse ser compreendido no esquema simbólico único. É como se até a história da Torre de Babel tenha o simbolismo, a história bíblica da Torre de Babel tem o simbolismo de dizer que os seres humanos de alguma maneira estão incapacitados de compreender o todo porque a Torre de Babel produz essa diversificação de línguas, essa diversificação de línguas e aliás é um livro maravilhoso de um autor chamado William Kusser que chama Língua e Realidade. É um livro completamente errado mas ao mesmo tempo é feito de um modo tão maravilhosamente errado que é extremamente lúdico. É um livro discutido se o William Kusser faz lá estabelece três teorias sobre a linguagem estabelece a ideia de que há três troncos linguísticos no mundo e esses troncos linguísticos não falam isso assim. Não dá para você penetrar de fato na cabeça de um chinês porque o tronco linguístico do chinês é feito o nosso. Isso está errado em si próprio mas o nosso como ele argumenta é tão extraordinariamente inteligente que é desses livros que mesmo estando errados ajudam muito. Língua e Realidade uma beleza de livro eu sugiro que quem quer ler um livro com uma competência digamos assim científica enorme é esse livro para você esperar sua tese de doutorado ou tese de mestrado porque é um modelo embora não seja uma tese de mestrado mas é de uma beleza do William Kusser. mas voltando aqui a questão o jogo das contas de vidro é essa tentativa de recuperar a torre de papel ou seja recuperar a harmonia e a sintonia profunda de todas as coisas como se nós pudéssemos então conhecer a linguagem do universo. É uma proposição muito perigosa porque ela é em si próprio agnóstico ela é no fundo tem aí um pouco muito de vírus apenas para usar a palavra que nós tiramos do texto hoje talvez ao ser humano isso não seja possível então ele é na verdade uma circunstância da obra muito importante mas não é sobre isso que a obra está falando porque no fundo a trajetória do José Mestre é assim ele não sabe de onde veio ele é recolhido por uma ordem que procura produzir como substituição aquela degeneração da época e essa que é a nossa um verdadeiro saber de natureza intelectual legítima que é um saber voltado para a contemplação simbólica do mundo esse José Mestre mesmo sem o desejado ou seja assim a missão política sem fazer esforço nenhum ele vai sendo içado ao posto muito alto pela circunstância pela vida pelos seus médicos pessoais que não são médicos associados a sua capaz de fazer lobby não faz lobby mas ele vai aos pouquinhos aparecendo como a melhor opção e vai cedendo até o fundo mas nunca desprovido de dúvida durante o tempo todo ele duvida que aquilo esteja tão certo quanto aparentemente está as suas dúvidas começam a se absorver pelo convívio com o padre Iápobos o padre Iápobos é um velho beneditino que ensina faz críticas muito relevantes a ordem a própria Castalha e que de alguma maneira ensina ele uma coisa associada a essa ideia de que o mundo está dividido o cósmico está dividido em duas espécies de ordens ordens que confidem e que são igualmente impotentes de fato para você prestar atenção esse é um livro sobre o conflito permanente entre a ordem digamos contemplativa que é a ordem de Castalha é a ordem ativa que é a ordem do mundo o mundo é ativo Castalha é assim há uma função de contraposições que você pode fazer aí eu por exemplo aqui tentei listar algumas agora na hora do intervalo Castalha é perfeita o mundo é perfeito Castalha é ideal o mundo é real Castalha é limpa o mundo é sujo Castalha é uma expressão limite aqui apolínica o mundo é dionísico o mundo é portanto cheio de imperfeições e de paixões Castalha por causa disso Castalha é frágil Castalha é frágil enquanto o mundo é durável porque justamente ele é imperfeito aqui há um paradoxo aquela perfeição de Castalha a forma de alguma maneira é frágil porque ela não pode ser despertada não sei em situações circunstantes muito fechais aquela linha que eu trabalho na hora que não tiver orçamento para isso não é na hora que o orçamento aparecer esse negócio aparece junto portanto ele não é sustentável sob esse ponto de vista o mundo Castalha parece muito com a montanha enquanto que o mundo parece mais com a planice e aqui há uma belíssima possibilidade paralela com a montanha mágica que ele se torna humana que nós já vimos aqui no curso Hans Castalha vai para a montanha na montanha ele compreende o que está acontecendo depois ele desce para o mundo exatamente como Hans Castalha que morre na descida e encontra a primeira guerra mundial quando desce exatamente do mesmo modo a personagem central que é José Sergo morre na primeira ação que ele faz no mundo depois da descida de Castalha que embora não esteja explicitamente descrita assim Castalha por diversas circunstâncias parece de alguma maneira uma entidade montanhosa colocada nas montanhas há várias indicações que a natureza dela é de montanha enquanto que o embate fica muito normal eu botei aqui de um lado Maria contra o patino e do outro lado Marta e botei de um lado esquerdo do lado contra o patino do José Sergo e do lado direito eu botei o Primo não parece a vocês que o Sérgio e o Primo estão em dois lados opostos? será que agora ficou fácil de compreender porque é que eles embora opostos se atraem? nem toda oposição atrai o Leopold Zoni aquele psicólogo húngaro genial dizia o seguinte que você conhece os casamentos que dão certo suponho que você casa com a pessoa que tem a mesma loucura a mesma psicopatologia que vocês os casamentos que dão certo você sabe que são espontâneas e não certas é porque você casou com a mesma psicopatologia que você tem daí está certo não estou dizendo nisso mas fundamentalmente isso acontece está certo na oposição entre homem e mulher por exemplo que são opostos que são opostos que são opostos mas de alguma maneira se atraem não é? tem uma fala de Lacan que diz que Deus fria o inconsciente do comunismo dessas questões pois é bem pensado gostei então você vê você tem aí uma espécie de união dos dois mas por que essa união por que eles se atraem apesar de serem dão a porta assim? por que? porque eles são a mesma pessoa eles simbolicamente estão separados um no mundo um do outro em Castalha mas no fundo eles são a mesma pessoa eles são duplo um do outro eles têm os dois componentes claro os dois componentes que um tem do outro como é que o Puprinho tem uma admiração digamos assim saudosa por Castalha e ele o José Cervo está louco para descer e se meter no mundo logo um desejo que o outro tem é como se eles fossem na verdade a mesma pessoa um é duplo do outro e estivessem então associados um com relação ao outro ou assim basicamente é a mesma coisa mas essa essa possibilidade de essa possibilidade de união dos opostos ou seja da união das coisas em conflitos é impossível na maior parte do tempo por que esses mundos estão separados e que Castalha e como Castalha permite montar uma 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 delegação diplomática para a Roma ela não está nisso querendo juntar os dois mundos primeiro porque é a Roma e não é o mundo em si e segundo ela não quer juntar os dois mundos ela quer apenas fazer uma representação diplomática outra coisa muito diferente o José Cervo não quer fazer isso e nem o Plínio de Senhor ele queria fazer isso o Plínio queria o que? o Plínio queria juntar os dois mas o Plínio eu fracassei e o mundo me engoliu pois o que agora o José Cervo vai fazer é a mesma tentativa mas ele fará a mesma tentativa de um modo completamente diferente dos senhores porque ele irá apenas ser professor e irá tentar melhorar o título que é um menino muito estragado pela educação que teve em casa e que ele imagina transformar um menino melhor o que acontece com o José Cervo José Cervo percebe que a estrutura do cosmos a estrutura da realidade portanto do cosmos ela não é nenhuma coisa nem outra é a mistura das duas é a mistura dos dois desses dois digamos assim desses dois mundos que estão em contradição aparente essas duas estruturas existentes esses dois meios esses dois elementos que estão aí a contemplação e a ação que estão aparentemente separados não podem estar associados de jeito nenhum porque a estrutura do cosmos é uma estrutura de perfeição e imperfeição é uma estrutura de fragilidade e força a estrutura do cosmos é essa estrutura suja é a catetral de Schacht que passou duas torres diferentes mostrando que mesmo dentro da perfeição geométrica há lugar para alguma imperfeição que não deixe de tirar a beleza do resultado a catetral de Schacht é uma coisa extraordinariamente simbólica super-spositiva não é que eles tenham feito os propósitos não foi fizeram assim porque um Papa brigou com o outro e aí o outro não queria deixar a catetral do outro bonito fez o propósito para escandalhar com o outro tinha feito antes mas acabou ficando maravilhoso melhor do que fosse junto não adiantou nada não adiantou tentar estragar que não deu certo ficou mais bonito ainda do que antes esse o espírito simbólico da catetral de Schacht mas a parte mais migmática e mais misteriosa dessa história é aquela que tem produzido centenas e centenas de papers e discussões nas universidades sobre esse assunto do livro é tentar descobrir qual é o sentido e a razão pela qual assim que José Certo desce da montanha assim que ele sai de Castalha e que ele adombrando a contra-votagem de Castalha que Castalha não consegue entender o que ele quer dizer ele encontra a morte logo em seguida não tem nem a chance de dar nem uma aula ou quase nem uma aula para o título e em seguida ele morre alguém tem alguma alguma suspeita como é que eu posso explicar isso? talvez eu não vou vou morrer quase quer roda? olha pode sim você nem sabe talvez porque é o caso dele morrer é muito muito mais significativo que qualquer outra coisa que ele faria talvez o fato dele morrer seja necessário na obra para dar esse impacto de que o que ele quer que ele viesse a fazer se ganha com o passado morrer para quem acha que a morte dos acervos é uma demonstração de que é impossível viver fora de Castalha essa é uma interpretação ruim mas é muito comum dentro das resenhas das críticas da obra mas é uma razão mais simples para a gente dizer isso me parece muito mais óbvia morrendo aqui morrendo aqui a morte dos acervos ela é irmã gêmea de um nascimento qual é o nascimento que está acontecendo no momento da morte dos acervos do que? do título mas ela é também representada simbolicamente por uma coisa maior do título porque o título diz assim vai decidir de mim muito mais do que eu alguém já me decidiu o título renasce mas o título não morre ele não tem o título não está não renasce porque José Cervo morre o título renasce porque ele conheceu José Cervo se ele tivesse continuado vivo ele continuaria continuaria renascendo igual o título não precisava da morte de José Cervo para que o título renascesse mas há um nascimento simbólico aí nessa história toda que vocês vão perceber o que está acontecendo no mundo em volta deles na hora em que a morte está nascendo o dia mas o que é nascer o dia do ponto de vista simbólico aqui nascer o dia é a recuperação da normalidade daquela situação que estava absolutamente encabada estava absolutamente distorcida tanto sob o ponto de vista de cascada que vivia digamos numa esfera inatendível inacessível e com uma tendência enorme ao direcantismo ou seja apenas ao fazer por fazer um direcante que é por exemplo alguém que pinta quadro por pintar ou que faz poesia que faz poesia enquanto por outro lado você tinha um mundo distorcido porque era um mundo desapegado do espírito ou seja completamente destituído de alguma espiritualidade e essa possibilidade de síntese só era possível a partir da contribuição que o padre Jacobo faz a essa história é que diz para ele lá em toda clareza que eles não conhecem o ser humano porque o ser humano tem um pedaço divino e um pedaço demoníaco e que há uma interfeição central nas coisas que nada mais é do que o resultado da interação dinâmica do que? da materialidade do mundo do mundo material do crime e da espiritualidade digamos assim que é representada nesse caso pelo próprio Jacobo e pelo crime e pelo José Celo só que o José Celo tem uma espiritualidade deslocada do humano real concreto e é esse passo para baixo que ele já dá ou seja José Celo descobre como é a estrutura da condição humana na medida em que ele ao longo dessa história exatamente como William Meister faz o seu processo de readquirir a consciência da realidade ou seja é uma última análise aquilo que chama em alemão de irmãos romanos romance de formação é um romance para ensinar como foi que o José Celo de um menino que está envolvido naquela mística do livro da velópolis é capaz de encontrar de fato a compreensão da vida real e concreta com todas as suas dimensões o fato é esse que ele só consegue fazer por pela internalização apenas pela internalização do padre Jacobo porque é ele que introduz essa transformação e é por essa razão que você pode expor embora essa suposição seja esta literária não esteja aqui na obra embora o autor nos provoque para que nós façamos essa tradução e que esse livro representa na verdade a conversão de Herman S uma conversão não declarada no entanto uma conversão simbólica é aí que ele se converteu ele entendeu o segredo do cristianismo que é exatamente aquilo que o Chesterton explica que ele levou tudo o que que vocês quem não leu eu vou dizer urgentemente em que ele nos explica já que nos explica que a vida humana o cristianismo tem a capacidade de lidar com a imperfeição humana como nenhuma outra coisa consegue ou seja ele é capaz de fazer a imperfeição humana de algum modo ser banhada pelo espírito por que o Chesterton move exatamente em seguida a sua descida para a água a água é o caos a água é o líquido a água é o caos mas ele não move nada por causa disso na verdade nesse ponto parece que há pouca simbologia o que me parece que aí há claramente eu entendi isso depois que eu descobri hoje de manhã eu sempre faço uma declaração indicado confuciano que diz assim exatamente assim o ditado confuciano aquele que não entende a vida como irá entender a morte o ditado confuciano que eu descobri hoje de manhã aquele que não entende a vida como irá entender a morte não é? olha se José Cervo entende a vida se ele finalmente compreendeu o que a vida é feito como é que ela é então agora é consigo morrer porque não precisava ter feito mais nada o fato de ele ter entendido a vida era o ponto final na sua rota iniciática era tudo que ele estava a saber portanto a morte é apenas uma circunstância ela é compensada por um nascimento de alguma coisa que é o que? a compreensão disso que eu estou dizendo em que então Remarrestes mostra que este é o modo pelo qual nós diminuímos as nossas próprias vidas ele acha que a morte de Ganser representa será substituída pelo nascimento do leitor da compreensão na consciência do leitor da dimensão nova sobre o modo como a vida funciona que ele remarece de alguma maneira relutou ele próprio em aceitar durante muito tempo esse livro do Remarrestes é uma espécie de anti-obra no fundo ele está meio em contraprodução a todos os outros coisas são de Cidata Cidata é um livro muito diferente do resto mas ele é um livro assim de ajuste de contas aquilo que sejam nos encontros onde há uma expressão placenta que a gente não usa aqui é uma espécie de ajuste de contas final você no final faz uma ideia de balanço central da sua existência e chega a alguma conclusão sobre ela o José Cervo pode não tem importância o José Cervo pode morrer porque afinal de contas ele agora já sabe o que é ele viu o sentido da vida e fez uma aceitação da morte tudo que o José Cervo precisava fazer era compreender isso porque esse era no fundo o objetivo da sua iniciação a iniciação do José Cervo na vida na indiscência era essa quando o Remarrest chega a essa conclusão que é a própria conclusão da própria vida dele ele também não precisa escrever mais nada porque ele já percebeu o seu fim ele já entendeu agora a morte é apenas uma circunstância que é tirar um momento ou outro mas essa morte não é uma morte obscura veja que todo o tom dessa descrição final da morte é totalmente iluminado pelo sol nascendo não é? essa morte é totalmente iluminada pelo sol nascendo dizendo que essa morte representa mais ou menos uma iluminação e não o contrário é mais ou menos o contrário que nós poderíamos lamentar esse me parece ser o sentido da obra O Globo das Contas de Guilherme Ress uma das obras mais interessantes é de todos os livros de Ress que eu li nós só li uns 4 e 5 também não sei o outro mas desses que eu li é de longe o melhor livro é digamos o único livro que tem uma potência de conversar com um adulto porque os outros livros mesmo se dados do ponto de vista são livros que conversam muito melhor com o Globo do que com adultos esse não é um livro com quem o Globo conversa bem parece ser assim um livro anticlimático até pelo fato daquela morte no campo final sendo um pouco anticlimático mas é um livro de alguém que amadureceu esse é o livro da maturidade humana a maturidade humana que só foi possível porque a personagem central foi capaz de ser levada pela mão pelo espírito essencial do cristianismo que é esse espírito de viver com sacralidade dentro do outro que é o que acontece na realidade humana a realidade humana não é aquele mundo que é feito do mundo simbólico e a realidade humana não é o mundo instituído de espírito e apenas de matéria é preciso produzir uma associação desse mundo é isso que ele aprende a fazer pela intermediação do padre a copos mais ou menos culminando então finalmente com a libertação daquela prisão que representava Castalha para a sua mente e com isso então produzindo o aquilo que ele insistiu o tempo todo que é a iluminação isso é o conceito o budista de iluminação isso é o conceito de despertar do budismo awakening no livro de God que eu leio em inglês portanto o Herman Hesse faz essa digamos esse sincretismo entre Oriente e Ocidente pelo seu lado do seu lado de árvore ele não faz o sincretismo de baixa estação ele não fica misturando rituais não faz nada disso mas ele faz um contra um caminho válido de associar a contemplação de Maria com a atividade de Marco ele consegue produzir uma existência humana plena consegue produzir uma forma de existir plenamente nesse mundo dentro de toda a sua totalidade ontológica ou seja dentro das suas características verdadeiras esta vida que ele é capaz de viver tudo aí é uma vida de verdade de fato uma vida iluminada então dúvidas comentários opiniões é possível tomar a castalha ou a ilha do alto não pode a ilha a castalha é muito inocente o mal da castalha é você o mal da ilha do alto é que você está fazendo uma experiência contra a estrutura da condição humana nesse ponto de vista sim mas veja você leva em consideração o grau que acontece isso é muito diferente porque castalha em si é uma entidade inocente ela não está produzindo uma ela está enganada sobre a condição humana mas ela não está tentando produzir virtuais contrários à condição humana a castalha portanto está muito distante ela parece muito mais com a montanha mágica com aquele ceratório na montanha do Thomas Mann da montanha mágica muito mais parecido é um cicatrópico é isso eles aqui não fazem isso é pela contemplação mas a contemplação sozinha fora do mundo também é uma contemplação que tem uma inviabilidade a castalha na verdade é uma entidade fora do mundo fora do mundo e portanto prazilíssima porque essa perfeição não existe na prática não é possível na prática portanto ela é um experimento gnóstico vamos dizer assim isso com certeza pode se dizer a ira não é um experimento gnóstico a ira é um experimento novo é uma loucura é gnóstico no sentido da prefeição humana era sim mas ali havia também essa acho que porque o anatólico está perguntando isso é porque na ilha também há a conjunção do orientalismo não é daquela dinastia que mandava na ilha não é isso não é e ao mesmo tempo que havia digamos aquele ocidentalização que veio pela chegada daquele médico que era o médico do do Marajá a conjunção dessas duas coisas deu a ilha então se a ilha é uma se a ilha é uma conjugação dos efeitos de cada um não é esse livro aqui ao contrário da conjugação das virtudes e qualidades de cada um dos velhos nesses outros pontos de vista esse livro funciona exatamente ao contrário ao contrário da ilha não é ao contrário da ilha é claro eu não sei se esse livro é muito anterior a ilha portanto não deve ter aí de fato nenhuma ligação verdadeira entre os dois efeitos mas isso não quer dizer nada significa apenas que os assuntos o mundo é o mesmo e logo os assuntos podem ser comuns quando há coincidências assim a gente nunca deve suspeitar obrigatoriamente de que um olhou o livro do outro mas deve suspeitar daquela velha deve sempre lançar a mão daquela velha regra de que a primavera nunca vem para um jardim só como a primavera nunca vem com um jardim só é claro que haverá sempre em determinados momentos coisas que acontecem juntos Leibniz e Newton teriam desenvolvido ao mesmo tempo o cálculo integral diferencial sem se conhecerem ao que parece por exemplo logo o que faz resto no final da sua vida é encontrar finalmente uma fórmula que possa juntar o Oriente com o Ocidente em uma versão participante o ciclo de ser feito de ele finalmente matou a charada dessa história que é a maneira de Maria e Marta poderem conviver junto a sublinhão interna poderem existir conjuntamente essa contribuição que reanagrece acho que fez para nós e que essa contribuição é que representa esse dia que está arraiando porque é essa compreensão que nasce a partir da morte simbólica da personagem central que é o Iosa que mexe o nosso José Céu e Maria não acho que esse parágrafo aqui tem revelador de todos os tipos de óculos pode ir isso e a filha descoberta porque não elas falaram de Castalho mas também eu tenho muito muito entendido do que eles têm reivindicado na participação então é verdade é isso mesmo real ele tem que ser real Castalho Castalho diz que as pessoas não existem o que existe na verdade é a simbologia do voo é o voo que existe as pessoas em cima das pessoas de fato existem não é isso portanto a vida contemplativa pura que anula o indivíduo não pode ser a função é a forma certa tem que ter alguma coisa que não é sim me falou que a pessoa crie no teatro a humanidade a humanidade não existia é mas agora perceba que no ambiente do convento lá do posteiro não existe a mesma proposta de contemplação dissociada da vida não é porque a contemplação cristã não pode ser assim porque a contemplação cristã está associada a ação do cristianismo está associada ao mundo real e concreto é por isso que quem o salva é o cristianismo quer dizer na verdade quem o Chesseton se tiver seguido esse livro acho que não leu porque ele não leu em 30 alguma coisa o livro foi indicado depois a morte já que não viu a segunda guerra mundial já que não viu ele dizia assim está vendo está vendo está vendo daí o plano que passou a vida inteira tentando ser heterodoxo ir para a índia para tocar cita e depois quando no final das contas quem sabia tudo era o padre átomos e o padre átomos é que ensinou para ele qual era a clareza que ele estava procurando no oriente entendeu esse é o exemplo mais de todo mundo de alguém que tentando ter acesso a certa autodoxia do mundo acaba caindo na verdade na autodoxia depois para quebrar a cabeça porque nesse livro Autodoxia o livro começa dizendo assim olha eu sou como a minha vida é esse livro aqui eu passei a minha vida tentando encontrar novidade que dá uma fórmula só minha e quando eu finalmente encontrei uma fórmula que ela só minha era boa eu descobri que era oficionista é como se alguém que eu pegasse um veleiro e saísse dirigindo para o mundo agora a procura de um continente servido e desconhecido e depois de muito velejar o sujeito vai dar numa ilha vai dar numa praia e fala assim puxa vida eu acabei finalmente depois de todo esse tempo finalmente meus discórdios prosperaram e eu acabei de chegar aqui numa praia desconhecida e a hora que ele está na praia de Leste sangri lá entendeu entendeu esse aí é o é o é o esse livro faz nada mais do que esse percurso iniciático ele nos conta o José Sérgio faz simbolicamente no lugar dele o percurso iniciático para você compreender a própria vida do que ele vivia esse na verdade é o percurso iniciático de todo mundo que tem alguma pretensão à intelectualidade a intelectualidade verdadeira está no meio desses dois elementos e precisa ser feita assim porque senão é enviado a razão que ele está escrito aí que é a razão pela qual o mundo politinesco tornou-se um mundo politinesco foi justamente porque ele estava dissociado da realidade ou seja teorias absolutamente utópicas passaram a ter uma cidadania e depois foram aplicadas não pelos intelectuais mas por aqueles que tem poder político passaram a ser aplicadas no mundo criando então essa desgraça humanizada que é isso acho que fundamentalmente era essa essa ideia central do livro espero que vocês tenham gostado queria agradecer ao César que é nosso proporcionador agradecer aqui a vocês que vieram a minha equipe a Patrícia a minha filha Clara que leu maravilhosamente como sempre muito bem obrigado obrigado a Patrícia a Denise e espero que vocês venham aí daqui a 15 dias como vamos ver um dos livros de filosofia mais interessantes dos novos filósofos chamado As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo e vocês vão se divertir muito não perdem esse mundo daqui a 15 dias e esse mesmo baixo voltamos tchau 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 tchau